Público que apareceu aí? Eu acho, Gilda, que já é a transmissão para o YouTube. Quando aparece assim. Nunca tinha aparecido isso para mim. Eu fiquei aqui sem saber o que danado era isso. Deu, já está ao vivo aqui. Muito bem. Deixa eu fechar aqui. Boa noite a todos, a todas e a todos. Eu sou o Cássio Jordano, GT12, Grupo de Trabalho de Educação Estatística ligado à SBEM, Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Nós estamos dando continuidade hoje à sessão de apresentações brasileiras no ICOTS. Para quem não conhece o grupo, não assistiu à primeira sessão, são apresentações de trabalho de educação estatística que integraram a última edição, a 11ª edição do International Conference, ONTIT e Estatísticas, a Conferência Internacional de Ensino de Estatística, considerada por muitos a mais importante na nossa área. E, na última edição que aconteceu em Rossário, na Argentina, o Brasil teve uma expressiva participação. O Brasil só ficou atrás dos Estados Unidos, que ficou à frente, inclusive, da Argentina, vão para casa em número de participantes. E, por conta disso, e também por uma sugestão da Cileda, a gente resolveu compartilhar esses trabalhos com o grande público. O ICOTS, para quem não sabe, é um evento muito caro, ficou restrito a um número muito pequeno de pessoas. Então, a Cileda trouxe essa interessante proposta. E no GT12, do qual eu faço parte, eu sou membro da Comissão Científica, juntamente com o Antônio Carlos, da Unesp, e com a Cristiane Rocha, da Federal de Pernambuco, sob a coordenação do Carlos Monteiro, da Federal de Pernambuco, e da Erine Casualdo, da UESC, nós consideramos essa ideia, levamos para os colegas, se não todos, grande parte dos colegas abraçou essa ideia, e nós começamos as apresentações no dia 17. A primeira sessão continua disponível no nosso canal do YouTube, aliás, convido vocês a curtir, a seguir o nosso canal do YouTube, GT12, e nós temos a sessão de hoje, naturalmente, e a próxima sessão, dia 1º de dezembro, vai ter a abertura do Marcos Magalhães, do Marcos Magalhães, que está aqui, da USP de São Paulo, do M-USP, e algumas apresentações de colegas nossos, e uma mesa de encerramento com a Cileda, com o Tim, com a Júlio Guimarães, e com a Irene Casorla. Então, dia 1º, às 16 horas, a última sessão dessa série brasileira na Cotes. Acrescentando que, além dessa proposta, dessa série de apresentações, nós tivemos também uma proposta do professor Celso Campos, da PUC de São Paulo, de organizar uma edição especial, está a cargo do Antônio Carlos, da Unesp, e do Paulo César Oliveira, da Federal de São Carlos. Nós teremos uma edição especial com trabalhos do ECOTS, versões expandidas, provavelmente, final de dezembro, começo de janeiro, saindo pela Revista Baiana de Educação Matemática. A RBEM é uma revista de fluxo contínuo, então, alguns trabalhos vão sair ainda esse ano, acredito eu, e assim que nós tivermos essas publicações, a gente vai naturalmente divulgar. Bom, já falei demais, passo agora o comando da sessão de hoje, o pessoal do Leme Furg, um grupo de colegas que fazem parte de um programa de letramento estatístico multimídia, de um grupo de pesquisa chamado JIP, que é coordenado pela doutora Maury Porciúncula, eu faço parte desse grupo, a Maury foi minha supervisora de pós-doc, a Sirenda, que aqui está, foi minha orientadora de mestrado doutorado, com muita honra, e aqui nós temos hoje a Fernanda, e daqui a pouco nós vamos receber, a Fernanda, o Thiago desse grupo, e daqui a pouco também teremos a Carla Schweiber, a Thaís, o Otto Augusto Magas, desse grupo da FURG. Então, Fernanda, passo a bola para você, fique à vontade. Olá, gente, boa noite, com muita alegria, né, que a gente está aqui hoje, para poder ver todos esses trabalhos, assistir a apresentação de todos esses trabalhos, que foram representando, né, o Brasil, a Pesquisa e Educação Estatística Brasileira no Icotes, então, é com muita honra que nós estamos aqui, apresentando mais uma vez, esses trabalhos, eu também me incluo, e gostaria agora de convidar a Denise Brits, do Nascimento Silva, da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas do IBGE, a proferir, né, a nossa abertura dessa noite, então, posso a palavra para você, Denise, gostaria que você se apresentasse para todos, e pode ficar à vontade em relação à palestra de hoje. Muito obrigada, Fernanda, vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos sim. Então, muito obrigada, obrigada a todos, obrigada ao Cássio por esse convite, eu não conheço todas as pessoas que estão hoje aqui no grupo e as que estão no YouTube, eu tenho a dizer que é uma honra, é uma honra saber, poder participar de um momento onde é o grupo que trabalha e que pesquisa e que junta esforços no ensino da estatística, dentro do ensino da matemática, para que a gente consiga fazer algo pelos nossos jovens, né, porque isso é algo que é, que faz uma diferença, não só no ensino superior, mas no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio, então, para mim, é uma honra estar aqui, e eu comentei, quando eu dei uma palestra parecida com essa na USP, que esse ano, o Ciposto Nacional de Qualidade Estratística foi coroado, reconhecendo a importância da educação estatística, porque até a palestra de abertura do Ciposto Nacional de Qualidade Estratística foi na área de educação estatística. Então, eu desejo que esses encontros e que o trabalho que vocês realizam, ele só cresça e que cada vez mais a importância desse trabalho seja reconhecido, valorizado e dê frutos no Brasil para as próximas todas gerações, né, porque tudo que a gente faz aqui na educação é para as próximas todas gerações. Eu vou me permitir apresentar um... Já já vou compartilhar minha apresentação, que é um misto do que eu fiz na INCOTS, que eu estava numa mesa, fui convidada para participar de uma mesa redonda, e foi uma mesa com a ideia de que você também participa do ensino da estatística, do letramento estatístico, quando você está nos órgãos oficiais de estatística e todos os órgãos, tem vários órgãos oficiais de estatística, como o IBGE ou o INE de Portugal, ou seja, o da Austrália, ou seja, o de Cabo Verde, tem programas que são para o letramento estatístico, né, e as suas atividades. Então, essa era a mesa, a mesa eu falei ali em torno de 15, 20 minutos, depois teve o debate, e como eu tive a oportunidade de estar na USP, no seminário da USP há algumas semanas atrás, eu aproveitei, eu aumentei um pouquinho o meu seminário do que eu dei na ICORES. E a outra coisa que eu apresento também nessa, no que eu vou dizer para vocês agora, é que eu apresento alguns slides que foram dos meus parceiros na mesa, porque eu aprendi com eles, e eu acho que vocês vão todos me se beneficiar sabendo também o que eles puderam apresentar. claro que eu não substituo a apresentação deles, mas eu indico onde tem material que eles prepararam, tá? Então, agora eu vou começar a apresentar a minha, compartilhando a minha apresentação, eu imagino que vocês estão vendo ela agora, estão? Sim. Eu não estou vendo... Oi? Agora sim. Tá, muito obrigada. Então, esse foi o tema, o tema da mesa, no ICORES, era um tema sobre letramento, sobre a participação dos institutos de estatística oficial no letramento estatístico, e a parte que eu tratei foi de estatística pública, cidadania e democracia, porque a informação e a relação da informação da estatística pública com a cidadania e a democracia é muito forte, né? E aí, a gente sempre começa a falar assim, mas o que é mesmo que está acontecendo, o que é isso tudo que está acontecendo, né? Na área da estatística, a gente tem visto, sem parar, os debates que são realizados sobre o dilúvio dos dados, a explosão das informações, agora a questão da inteligência artificial, que todos já se preocupam, né? Porque agora o nosso letramento, tem que pensar no letramento estatístico, mas tem que pensar no letramento também que eles chamam algoritmo, dos algoritmos, ou também dos dados, essa mídia, a mídia social e as transformações da sociedade e essa complexa relação entre a mídia e a democracia que a gente viu acontecendo no nosso país e vê acontecendo no mundo todo, né? Então, hoje, a outra questão, né, que nos últimos dois anos nós tivemos que conviver com a pandemia, nos últimos dois anos e agora a pandemia está aí, eu, por exemplo, estou saindo de um período de um período Covid, fui testei positivo no sábado, pela segunda vez, foi muito, foi tudo sob controle, eu estou com as quatro doses de vacina, mas a verdade é que eu tive que ficar em isolamento novamente, fazer teste, tudo direitinho, para, 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 ainda, quando eu falo no mundo pós-pandêmico, a gente pensa assim, no pós-pandêmico, dos momentos mais difíceis, mas ainda sob controle de pandemia e vocês, muito mais do que eu, sabem dos efeitos da pandemia na educação, né, eu tenho, no meu caso, a nossa escola ficou toda online, eu chamo de escola porque é a Escola Nacional de Ciências Estatísticas, onde a gente tem cursos de graduação em estatística, mestrado e doutorado em população, território, estatística pública e temos também uma pós-graduação em Lato Censo e em Análise Ambiental e Gestão do Território e também temos uma escola virtual para capacitação do servidor público, então toda a nossa escola, ela entrou em modo remoto, emergencial, como várias outras entidades de ensino, mas isso com certeza teve um efeito sobre o mundo de todos nós e aqui eu destaco o relatório que eu encontrei do Banco Mundial feito recentemente sobre essa questão de como a pandemia ela destacou as desigualdades de bem-estar especial na saúde e educação e na exclusão digital que às vezes as pessoas perguntavam assim não, mas você não está online? Você está online? Não, eu estou, eu não tenho certeza, não, como é que o meu aluno vai estar? Porque, por exemplo, na ESS, na Escola Nacional de Ciências Estatísticas, nós até conseguimos tratar de equipamento, nós tínhamos equipamento para oferecer, mas não necessariamente a gente tinha, a gente não, a gente não tinha como oferecer acesso, né, que era o acesso à internet. Eu travo aqui também para destacar um assunto, um tema que eu trato hoje em todas as minhas falas. Eu até quase brigo assim, quase meu lugar de fala. Por quê? Porque sendo funcionária, servidora do IBGE há tantos anos, eu entrei no IBGE em 1987 como estatística júnior, né, depois, mais tarde, eu fui para a área da acadêmica que o IBGE, que é a escola, a ESA é uma escola do IBGE, o tempo todo a gente trabalha com a produção de dados, estatísticas públicas, e aí esse destaque eu trago, né, para os objetivos de desenvolvimento sustentável, que foram acordados em dezembro, em setembro de 2015, por 193 países, assim, entre eles o Brasil. Então, aqui a gente tem os vários objetivos de desenvolvimento sustentável, tem erradicação da pobreza, pobre zero, emprego digno, crescimento econômico, acesso, energia acessível e limpa, assim como tem cidades sustentáveis e consumo sustentável, e para seguir esses objetivos, para alcançar esses objetivos que são conhecidos como Agenda 2030, né, porque os objetivos são para ser alcançados ou serem, mesmo que não totalmente, parcialmente, ou quase totalmente alcançados, em 2030, então por isso é conhecido com a Agenda 2030, é necessário a utilização de indicadores, né, então os sete objetivos, eles são desdobrados em 169 metas, que estão na página da ONU, e aqui eu trago a página do IBGE, que é um dos atores no Estado brasileiro, que coordenam a promoção dos ODS, junto com a ONU, e também com as Nações Unidas, e também com outras instituições do Estado brasileiro, e é um dos braços executivos para a organização dos indicadores necessários para o acompanhamento dessas 169 metas, então nós temos 17 objetivos, 169 metas, e 247 indicadores, que são calculados para acompanhamento das metas. Por exemplo, eu trago aqui, no caso da educação, um dos objetivos é segurar a educação inclusiva, e aplicativa, e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos e todas. Então, esse é o objetivo, uma das metas é, até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação, e garantir igualdade de acesso a todos os níveis de educação, formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo pessoas com deficiência, povos indígenas, e as crianças em situação de vulnerabilidade. Então, nesse caso, antes de eu passar aqui, tem a gente, se vocês forem na página do IBGE, vocês vão ver para cada uma dessas metas, estão lá os indicadores, e quais indicadores já foram calculados e não foram calculados ou estão em cálculo. E também eu queria voltar só um pouquinho aqui para comemorar algo que é o tema do Enem, o tema da redação do Enem desse ano, ele encaixa perfeitamente com, não só com as questões do Brasil, mas com as questões do ADS, onde, em vários desses objetivos, se vocês forem nas metas, estão ali metas ligadas tanto com os povos tradicionais, tanto com a preservação do meio ambiente. Então, eu andei, eu voltei, nesse momento do Enem, com ter uma retação tão importante e com a COP acontecendo, eu voltei para usar os, olhar de novo as metas dos objetivos. E é muito interessante, nos alegra saber que estamos, que temos essas metas, que elas estão escritas e que elas são importantes. Nós e o mundo, né? Então, aqui eu sigo, segui também, na ICOTS, com o debate de estatísticas públicas e democracia, com a ideia de que você, que a democracia, ela depende, em última análise, do conhecimento da sociedade, da população, da sua realidade social, econômica e política. e, portanto, são as estatísticas públicas que empoderam, que dão essa informação, mas que ela só é válida, esse link só é completo, ele só se faz quando as estatísticas públicas são de qualidade. E elas não são apenas de qualidade, mas são reconhecidas e confiadas como se forem de qualidade. trabalhadores. Então, essa é uma meta, isso é algo que a gente trata o tempo todo, mas o IBGE trata disso o tempo todo, porque o tempo todo a gente ouve, parece algumas das coisas que a gente ouve com a mãe falando quando criança, não faz isso porque pode acontecer isso, todo funcionário do IBGE ouve o tempo todo dizer, olha, confiança nas estatísticas públicas é difícil de conseguir e muito fácil de se perder por qualquer ação. Então, nós vivemos sempre alertas sobre esse tema. E, na verdade, as estatísticas públicas nos permitem entender a sociedade, ainda mais no mundo hoje de fatos e ficção e no mundo como a gente aprendeu essas novas palavras do pós-factual ou da pós-verdade, do post-truth, quando parece que as opiniões, mesmo que infundadas, infundadas, elas têm o mesmo valor do que evidências, sejam elas evidências científicas e ligadas às evidências científicas e evidências empíricas. Então, a gente fala, olha, o que é vital? Bom, para uma casa como o IBGE é que a produção seja, que tenha qualidade na produção e na divulgação da informação de estatística. E para o país? Bom, para o país é capacitar o cidadão, qualquer cidadão, e aqui a gente está tratando especial de crianças e jovens, para ter as habilidades necessárias para a compreensão das estatísticas sobre a sociedade, né? A pessoa tem que entender durante muito tempo, e aí eu vou dar uma opinião que é pessoal minha, não é uma opção, eu dou uma disciplina, várias disciplinas na ENCE, na graduação, ligadas a estatísticas públicas, ou seminários estatísticas, onde a gente fala do uso das estatísticas para o profissional, como que ele vai trabalhar, e de vez em quando me oferecia questões ligadas a, ah, porque o governo gasta muito nisso, ou gasta muito no Bolsa Família, aí eu falava assim, não, mas você já viu os dados? Você já viu quanto custa? Você já foi no site, por exemplo, do TCU, ou do Tesouro Nacional, olhar quanto é esse valor em relação a outras despesas que o governo tem, ou que o Estado brasileiro tem, ou outras políticas públicas, então assim, então a noção de que a gente fala, eu acho, e sem os dados, é algo que fica muito, que tem ficado cada vez mais perigoso, né? E muito acentuado, não só no nosso país, mas no mundo. Então a ideia, né, é que a gente aqui vá trazer um debate que vocês do grupo de educação estatística têm o tempo todo, que é educação estatística para promover a compreensão da vida, dos dados, da sociedade, e eu estou trazendo aqui das estatísticas sobre a sociedade, e aí obviamente eu me inspiro em trabalhos, eu queria também abrir um parênteses aqui, quando eu comecei, a primeira vez que eu encontrei essa palavra estatísticas cívicas, foi no trabalho de grupos de pessoas envolvidas em educação estatística, que vários de vocês conhecem o trabalho desses grupos importantes, internacional, e eu fiquei maravilhada porque eu vim da estatística, eu sou formada em estatística, eu não sou original, gente, eu fiz técnico estatística, curso técnico estatística, graduação estatística, mestrado estatística, doutorado estatística e casei com estatística, então assim, eu não tenho nada de original assim na minha vida, e aí nesse ponto profissional, eu faço tudo do mesmo, e aí eu venho trabalhando, né, no IBGE e pensando na informação, na estatística pública, e eu queria aprender sobre o olhar do educador da estatística, do educador para jovens e crianças e jovens e adultos, sobre esse, como que eu falo que eu vou tratar de estatísticas públicas e ele é importante, e aí eu encontrei esse material aprendendo com quem é da área de educação estatística, esse engajamento com estatísticas públicas, esse material maravilhoso, e depois também o Cássio já me mandou outros novos materiais também do grupo de vocês que vocês trabalham. Então, a ideia é isso, é que eu, do lado da estatística e da estatística pública, vejo esse tema como importantíssimo para ensinar a todas as pessoas da nossa sociedade, que é a ideia das estatísticas e evidências quantitativas sobre os principais fenômenos sociais que permeiam a vida cívica do mundo e do Brasil, no caso, sobre ligação, mudança demográfica, criminalidade, emprego, pobreza, e aqui eu trago dois exemplos importantíssimos de produção científica nesse tema que vocês já devem conhecer, um é do ProCivic, o reporting do ProCivic, e o outro é um artigo que foi escrito em 2021, com o Alexandre, a Maria Tereza, o Davi, que também é da Uniria, a Luciane e o Marcos Magalhães que está aqui com a gente hoje, esse excelente artigo que trata desse assunto, como a estatística, como a educação estatística é importante para as pessoas compreenderem o que está acontecendo com elas e com a sociedade. Também destaco aqui esse trabalho do, esse outro artigo do Ido Gal e de outros autores, onde ele também dá destaque que a numeracia cívica, as estatísticas cívicas é o que empodera as pessoas na defesa da justiça social. Há muitos, muitos anos atrás, eu participei de um projeto no Rio de Janeiro, em 1998 e 2000, que nós fizemos pesquisas em 52 comunidades de baixa renda do Rio de Janeiro, favelas do Rio de Janeiro, era um projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, que estava financiando as obras do Favela Baigo, que eram intervenções urbanísticas importantes de saúde e de saúde pública com estrutura e infraestrutura nas favelas, mas essa obra tinha que ser antes precedida de uma pesquisa socioeconômica para mapeamento da situação dos moradores da favela. E eu lembro que a gente tinha um alvo muito importante que a gente fazia, era que a gente ia, a gente fazia pesquisa, quando terminava a pesquisa, a gente preparava uns pôsteres grandes e marcava a Associação dos Moradores para entregar aquele pôster com os resultados que iam ficar dispostos na Associação dos Moradores e explicar os resultados, tratar dos resultados, se eles se reconheciam naqueles resultados ou não. Então, esse empoderamento, e às vezes a gente encontrava depois o presidente de associação dizendo para a gente assim, olha, usei aquele dado, usei aquele dado que tinha contagem de população e de crianças que fui lá falar sobre o nosso posto de saúde lá perto porque está precisando de mais atendimento. Então, assim, o dado da estatística pública ele é um fator de empoderamento das pessoas que precisam debater sobre a justiça social. Então, aqui, não vou repetir porque nós já falamos sobre isso, mas o que acontece? Essas estatísticas sobre a sociedade são fenômenos multivariados, dinâmicos, que precisam de acompanhamento no tempo. Então, quando a gente imagina que é só que esse é o tema, então, ele é preciso ser debatido, ou ensinado para os jovens, para nós professores e também para os alunos, também alunos, perdão, universitários. E aqui eu começo a trazer, minha licença, já no debate que a gente tinha de como é importante, como o Instituto Nacional de Estatística pode atuar nessa área, eu vou trazer algumas iniciativas que são do IBGE, que eu tenho que confessar que eu sou fã de carteirinha número um do IBGE Duca. Eu gosto do trabalho, a equipe trata o IBGE Duca com muito cuidado, eles acreditam muito nesse projeto e o IBGE também. Então, tudo sempre pode melhorar, aumentar, mas a ideia de que o IBGE Duca veio para ficar é muito boa. Então, na verdade, eu trago aqui, para onde vocês já devem conhecer, mas no hipótese era o momento onde naquela mesa eu estaria apresentando as questões do IBGE Duca, que tem área para criança, para jovens e para professores. Aqui o IBGE no Enem, porque eles fazem uma coletânea de questões que foram do Enem para, que usam dados do IBGE, adoro essa sessão. Aqui, como vocês veem, eu estou voltando no slide atrás, só lembrando da questão da redação do Enem desse ano, e aqui nós temos indígenas, a primeira página do IBGE Duca estava com questões sobre indígenas no censo e sobre os quilombolas no censo, que é atenção especial para coleta de informação dos povos tradicionais. Aqui também, na área de professores, também, com destaque a questão dos povos tradicionais, e a outra área do IBGE que é muito interessante para ser utilizada na educação estatística é uma área que o IBGE explica, são os vídeos do IBGE que tratam de, por exemplo, as pesquisas do IBGE e tratam sobre o que é taxa de fecundidade, o que é taxa de desocupação, então, sobre estatísticas cívicas. Lembrando também que o IBGE tem algo que é muito interessante, que é, a gente tem o G e o E junto. Não são todos os institutos nacionais de estatística do mundo que tem, só o IBGE e o INER, que é doméstico que tem a geografia estatística junta. Então, aqui, o IBGE também produz o Atlas Escolar. Além disso, nós temos também na ECE, na Escola Nacional de Ciência e Estatística que é do IBGE, uma área de capacitação para o setor público como escola virtual, e foi essa escola virtual que nós já temos desde 2006, que possibilitou que todos os programas acadêmicos da ECE. Na pandemia, nós paramos dia 13 de março como as outras pessoas e retornamos totalmente online no dia 10 de maio. Durante abrigo, nós fizemos o curso de Moodle e entramos totalmente, porque a ECE já tinha uma escola virtual, ela já tinha uma parte dela que era uma escola virtual. Outra iniciativa de capacitação nossa da Escola Nacional de Ciência e Estatística IBGE, isso que foi apresentado no ICOX, é que o IBGE ele é membro, a ECE ela é membro desse network internacional de treinamento estatístico, statistical training, que é da ONU, é uma plataforma da ONU, e, por exemplo, um dos cursos nossos que está lá e um dos princípios fundamentais das estatísticas oficiais. Também destaco que recentemente essa mesma escola virtual, a gente fez um trabalho conjunto com nossos membros da área acadêmica, porque, vamos dizer, na nossa escola virtual nós temos pessoas com capacitação de pedagogia e temos pessoas com desenhistas instrucionais, web designers, e eles trabalham mais, não trabalham muito para os cursos acadêmicos, mas dessa vez nós juntamos fotos, fotos para fazer, como a gente destacou aqui, eles fizeram um curso de introdução estatística, foi preparado por professores da ENCE para a nossa escola virtual e os nossos alunos foram a primeira turma que testaram esse curso, né, foi muito legal e participando dessa turma piloto. Outra, dois, destaques que eu queria dar, ainda sobre estatísticas públicas, é que na nossa graduação estatística nós temos um curso que chama estatística pública, ele é um curso de 33 horas por semestre, são só uma aula por semana, mas nós vamos apresentando conceitos, dados, informações, conhecimentos sobre sistemas de informação, pesquisas, então isso é muito importante, o aluno do terceiro período da ENCE se encontra lá abraçado com as pesquisas do IBGE e não só do IBGE, com as estatísticas, por exemplo, que são produzidas pelo, agora não é Ministério do Trabalho, mas pelo que era o Ministério do Trabalho, pelo INEP, então eles tomam conhecimento das estatísticas públicas do Brasil, não apenas produzidas pelo IBGE. Também o nosso programa de pós-graduação, que é o mestrado, doutorado em população, território, estatísticas públicas, nós também temos várias disciplinas ligadas à produção e análise estatística pública, inclusive temos uma disciplina que a gente chama de CIEG, Sistema de Informações Estatísticas e Geográficas. O aluno tem contato com esse sistema de informações. Agora eu vou falar rapidamente da nossa mesa mesmo como foi. A nossa mesa foi essa sessão Educação Estatística na área de trabalho governo e entre disciplinas. Quem organizou foi o José Pinto Martins, que é diretor do Instituto Nacional de Estatística de Portugal, junto com o professor Pedro Campos, que muitos conhecem, que é da Universidade do Porto, muito ativo na International Association of Statistics Education. Então, o José Pinto Martins apresentou, eu apresentei, apresentou também o José Eduardo Garcia, que é do INE de Cabo Verde. E o Pedro Campos foi o nosso debatedor. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, quando, eu vou mesclar um pouquinho alguns slides que foram da apresentação dos meus colegas e quando eu precisava explicar um pouquinho mais de coisa, eu ia em uma página para mostrar para vocês, eu fui lá e busquei, tá? Então, só para garantir que como aprendi com eles, eu queria que vocês vissem o que eles apresentavam, tá? No caso do Pinto Martins, ele é uma pessoa com muitos anos de experiência no INE de Portugal, hoje ele é, inclusive, um dos diretores de disseminação, ele apresentou sobre literacia estatística na sociedade portuguesa, no contexto da educação estatística e a participação do INE de Portugal nisso, né? Então, ele apresentou e ele apresentou um projeto muito importante que é o Alea, onde eles também trabalham. Então, ele destaca aqui a importância que o INE de Portugal, o Instituto Nacional de Estatística de Portugal, dá na divulgação da informação de estatística e ele fala dos seus utilizadores potenciais que são os jovens, os alunos, os estudantes, né? E eu também me lembro que quando nós tivemos um congresso na África do Sul, tem uma palavra muito linda, né? Porque eles não chamam na África do Sul os estudantes de students, né? Eles chamam de learners, né? Os que estão aprendendo, né? Então, nós somos todos learners, né? Aprendizes, né? Os que estão aprendendo. Então, eles tratam o INE de Portugal, trata isso também. Outra coisa que ele destaca, a equipe do INE de Portugal, é a participação deles na ALEA, que eles chamam Ação Local de Estatística, eu entendi o que é, de Estatística Aplicada. E eles, você vê que ele iniciou, a ALEA foi iniciada em 1999, né? E tem uma participação forte da Sociedade de Ensino da Estatística, da Sociedade de Matemática e também da Sociedade Portuguesa de Estatística e do INE de Portugal, tá? E aqui eu trago para vocês a página da ALEA, tá? E a equipe do pessoal do Portugal, eles gostam muito de trabalhar ou de atuar ou de ter interação com a equipe brasileira. Inclusive, a semana passada mesmo, a Renata, que é do IBGE Educa, me pediu contatos e entrou em contato com o INE de Portugal por esse projeto INE que eles estão, já fazem há muito tempo, tá? Um outro participante da nossa mesa foi algo muito interessante, foi o José Eduardo Garcia, que ele é do Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde. E aqui eu venho explicar, eu vou precisar explicar um pouquinho o que é a ideia do Grupo Praia de Estatística de Governança. Vou explicar para vocês o que que é. A Nações Unidas, ela tem uma área de estatística que a gente chama United Nations Statistic Division, Divisão de Estatística de Nações Unidas. Então, ela coordena o saber e estratégias de produção de estatística no mundo todo, tá? Uma das atividades é a Comissão de Estatística das Nações Unidas. É uma reunião que se encontra, que acontece a cada ano, com 190, 140 países participando, o Brasil participa, onde representantes dos órgãos estatísticos de todo o mundo se reúnem e tratam de questões estratégicas. No caso do Brasil, o representante na Comissão de Estatística da ONU é formalmente a representação do Brasil na ONU. Só que, há muitos anos, ela já é, essa representação para o caso da Comissão de Estatística, ela é repassada para o IBGE. Então, é o presidente do IBGE, diretores do IBGE, representantes do IBGE, que vão na comissão, nas reuniões da Comissão de Estatística da Nações Unidas. Dentre esses grupos que se acontecem de vários países, é muito comum irem acontecendo grupos de trabalho sobre temas específicos, onde a Divisão de Estatística das Nações Unidas chama de City Groups. Esse Praia Grupo, Praia é a capital de Cabo Verde. Isso quer dizer o seguinte, um grupo que vai tratar de um tema, ajudar a escrever guias para a produção de estatística de um tema, um dos órgãos de estatística, fica responsável pela coordenação desse grupo e pelo braço executivo desse grupo. E aí, o grupo passa a ter o nome da cidade. Aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos, de 96 a 2006, o Rio Group, o Rio Group on Poverty Statistics. Era o IBGE que coordenava esse grupo e saiu desse trabalho feito, ainda é possível encontrar, está disponível, ele é chamado grupo de expertos em desenvolvimento de estatística sobre pobreza e construiu um compêndio das melhores práticas para a medição dessa estatística. Aqui no caso, o Praia Grupo trabalha com estatística de governança e isso junta tanto com Civic Statistics e com a ideia de que você está trabalhando e além disso, é um dos únicos grupos de metodologia desse City Groups, que é com responsabilidade de um país da África, ficou com responsabilidade de um país da África e eles trabalharam para isso e vieram apresentar aqui. E aí eu vou dizer, e aí na nossa mesa o José Eduardo apresentou o trabalho do Praia Grupo sobre estatística de governança e sobre os recentes manuais produzidos, eu já estou quase acabando, mas só para a gente entender um pouquinho como essa ideia do que se faz na produção de estatísticas sobre governança é ligado às nossas estatísticas cívicas e ao objetivo 16 sustentável, que é paz, justiça e instituições eficazes. então esse objetivo tem acho que 15 metas que eu listei aqui, por exemplo, reduzir significativamente todas as formas de violência e taxa de mortalidade nos lugares, reduzir a corrupção e o suborno em todas as formas, acabar com abuso, exploração, tráfico, todas as formas de violência e tortura contra crianças. Então para todas essas metas há indicadores, então são 10 indicadores e aqui eu trouxe dois só para abrir um parêntese, porque o guia que a Praia Grupo produziu é tão importante, porque, por exemplo, nesse primeiro, nesse primeira meta para o Brasil, ela se decodifica em reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionadas em todos os lugares, inclusive com redução de um terço das taxas de feminicídio, de homicídio de crianças, adolescentes, jovens, negros, indígenas, mulheres e LGBT+, Então, nesse caso, a gente tem que ter indicadores de estatística que acompanhem essas metas, tá? Para cada uma das metas tem a decodificação, tem um site, esse site, inclusive, é do IPEA, sobre como essa meta foi decodificada no Brasil e quais os indicadores que acompanham essa meta. No caso da 16.1, por exemplo, um dos indicadores que o Brasil já produz é número de vítimas de homicídio intencional por sexo e idade. Então, isso vai ajudar a acompanhar aquela meta. no caso, por exemplo, tem uma das metas que é fortalecer o Estado de Direito e garantir acesso à justiça de todos, especialmente a que os encontram em situação de vulnerabilidade. E um dos indicadores é proporção de presos sem sentença em relação à população prisional geral. Então, você tem que acompanhar e isso, obviamente, tem que ir diminuindo com o tempo, 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 até, né, isso não acontecer ficar num nível que seja aceitável pelo processo da justiça como comparavam outros países desenvolvidos. E aqui eu só trago para vocês os dois guias que eu vou deixar a apresentação, que são os guias que eles produziram, né, que é o guia de governança estatística em tempos de Covid, vocês veem que eles produzem um material muito importante sobre isso e um outro guia sobre a produção de estatísticas de governança. Eu vou voltar aqui. Então, a ideia é que na mesa e quando o próprio José Adalto falou, ah, mas eu não estou trabalhando em educação estatística, aí a gente, aí o próprio organizador destacou, você não está trabalhando em educação estatística, mas você está trabalhando em um movimento que é sobre justiça, sobre governança e sobre como que a gente trata disso com estatísticas públicas. Então, a gente fechou a nossa mesa com essa situação, eu peço, eu acho que eu paro por aqui, minha apresentação também já acabou, e eu agradeço a oportunidade de ter apresentado para vocês o que nós trabalhamos ali na nossa mesa da participação do ICOTS. Muito obrigada. e eu vou parar de compartilhar, tá bom? Parabéns, professora Denise, pela explanação e pelas contribuições para a educação estatística, e abrimos agora cinco minutos, então, para questionamentos, nós temos ali no chat do YouTube um comentário da Maria Teixeira, que comentou que acompanhou em uma comunidade quilombola a preparação da liderança para receber os recensadores do IBGE, e abrimos esse momento para algum comentário, algum questionamento. Pode ser pelo chat ali. Bom, eu, professora, gostaria de parabenizar pelo tema, é um tema que eu me interesso bastante, inclusive, é um tema que eu estou pesquisando sobre essa questão da estatística, essa influência social, né, das estatísticas cívicas também, eu gostaria de saber, professora, na sua opinião, né, dado aí toda essa questão que nós temos que nos preocupar em relação a essa formação estatística, né, dos estudantes, dos alunos, inclusive dos professores, com essa preocupação das estatísticas e dessas estatísticas que envolvem fenômenos sociais, né, e dado também os últimos acontecimentos que a gente está vendo aí no nosso país, qual é a principal causa para que certas pessoas, né, ou certa parte da população passem a questionar fatos, evidências e dados, né, por exemplo, os dados do IBGE, as pessoas questionando tudo isso, e qual que seria o risco à democracia dessas, desses questionamentos, dessas dúvidas, dessa falta de confiança nessas informações? Fernanda, muito obrigada pela sua pergunta. Bom, o questionamento, Fernanda, não é novo, tá, ele sempre existiu. Se a gente for pegar na nossa história lá atrás, eu trabalhei, vou falar para você, eu trabalhei na companhia Seus Atos de Cigarros, tá, foi um dos meus primeiros trabalhos como estatística. Eu trabalhava no centro de pesquisa, mas eu fabricava cigarro. Também fabricava sucos e tudo. Aí, quando eu mudei para o IBGE, as pessoas falavam para mim, mas vai sair de uma multinacional para o IBGE? Então, assim, então, assim, o descrédito da instituição, do Estado, isso é algo que, você vê, olha, eu já me aposentei do IBGE, tá, então, isso tem anos, anos, que as pessoas, várias pessoas viram para mim, achavam, acreditavam, viamente, que era mais importante a minha carreira fabricando cigarro do que fabricando estatística pública. então, isso não é, o que acontece? Ele parece mais intenso hoje, porque a produção, a impressão que eu tenho é que a velocidade de produção de mentira é enorme, é assim, é tão grande, enquanto que para você produzir a verdade, ou produzir estatística pública, você faz tudo com muito cuidado, então, a gente não consegue produzir tanta verdade, tão rápido, quando as pessoas conseguem produzir tanta mentira, né, então, isso é uma coisa. A outra coisa que eu acho que é marcante, que é o seguinte, e isso eu acho que a interação entre, por exemplo, a geografia e a estatística e a matemática são importantes para os jovens, que é o seguinte, nós passamos, mas isso é uma opinião pessoal, tá, é minha opinião, nós passamos, eu fui criada na época da ditadura, tá, eu fui criada na ditadura, então, o ensino conteudista, onde você saber matemática era muito mais importante do que você saber história, ele foi marcante na minha formação, então, hoje, então, o que que acontece, você aprende muitas coisas da técnica, mas você, você não a coloca de volta na realidade nos problemas sociais, então, isso faz com que as pessoas vão descolando, vão descolando da realidade, no outro dia houve um pôster lindo que falava assim, a ciência exata, as ideológicas, elas conseguem dizer como fazer reviver um dinossauro, mas as ciências sociais e humanas conseguem nos dizer porque isso é perigoso, então, eu acho que quanto mais nós, nós, nós tratarmos, eu, por exemplo, eu sou fã do Enem, eu sou fã do Enem, e quantas, quantas pessoas vocês já não ouviram desfazendo da prova do Enem, por quê? Porque ela não é puramente conteudista, porque ela é uma prova que traz os saberes conjugados, então, eu acho que, assim, é uma, são coisas que a gente tem que levar em consideração na nossa geração, que as pessoas que estão aí contando essas histórias, elas tiverem a criação que eu tenho, eu vejo meus colegas, entendeu? Então, assim, é um risco, Fernando, é um risco, mas eu tenho certeza que é grupos como os de vocês que trabalham, assim, pensando nessa interligação do que é a vida, do que é a vida do estudante que vão fazer a diferença, agora nós estamos em risco sempre, concordo com você. Temos aqui mais alguma pergunta, o Hermilson, por favor. Hermilson, Bruno, tudo bem? Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Está dando para ouvir? Sim. Sim. Estamos sem, Bruno. Tudo bem, professora Denise? É um prazer conhecido, sou Hermilson Bruno, eu sou doutorando da FURG, minha orientadora. Eu estou no Marajó, na Amazônia, aqui no Pará, eu ainda não fui liberado para cumprir efetivamente a disciplina, mas estou participando de algumas lives. Eu sou da Biologia e eu tenho estudado desde o mestrado como trabalhar alguns dados, alguns gráficos no ensino de Biologia para os alunos do ensino médio. Então, no mestrado, claro, sem eu estar muito a par da estatística, porque agora com a Mauri, que eu comecei a gostar e está sendo interessante, eu acabei apresentando os dados que os alunos, quando eu montei a atividade com os alunos, quando eu estava falando para eles da reprodução humana, e aí eu utilizei um dos problemas sociais aqui no Marajó, que é a gravidez de criança e adolescente, de 11 a 14 anos, isso despertou o interesse neles em participar, em gostar da aula, entendeu? Então, quando você fala dessas referências aí que a gente até desconhece na estatística, como esse grupo Praia em Estatística de Governança, achei interessante, então, a ideia é poder tentar compreender mais um pouco, onde é que eu posso encontrar essas informações para a gente poder estar melhorando no doutorado. Muito empolgado com a estatística, normalmente a gente não... São poucos trabalhos, quando se fala em estatística, pensa logo em matemática, e aí eu tenho me dialogado também um pouco, estou meio empolgado e participando das lives com vocês e podendo compreender como é que rola esse processo e que, de fato, tem como... Travou, né, gente, no finalzinho? Será que ele me ouve? Estão me ouvindo? Estamos, agora estamos. Ah, tá. Então, aqui tem uma série de problemas, que é a internet, esses problemas que eu já citei, da gravidez de criança e adolescente, e aí sempre é bom estar participando e ouvindo, né, também essas informações. Eu... Eu queria responder ao Emerson, que eu fico... não sei se é que está me ouvindo. Eu queria lhe responder, Emerson, que eu fico muito feliz da sua participação, porque, inclusive, o Cássio, já, quando eu falei na USP, ele já tinha me se falado do trabalho bonito que você fazia, fez com... sobre essa ideia de gravidez na adolescência, com coleta de dados, para que as pessoas dali aprendessem com a própria informação coletada. Então, o que eu posso te dizer é que eu posso me colocar à disposição, o que eu puder trazer de informação para você, o material que alguma hora vocês precisem e queiram fazer contato, que eu estou à disposição. O Cássio já me passou o seu e-mail, eu vou mandar um e-mail para você, tá? Para você já ter meu contato direto, tá bom? Então, vamos para mais uma pergunta aqui, professora Gilda, por gentileza. Está com o microfone fechado. Oi, gente, Oi, Denise. Eu estava aqui me perguntando sobre a confiabilidade dos dados do IBGE neste período dos últimos quatro anos. O que você pode me dizer? Olha, Gilda, a gente, o que a gente percebe é que o IBGE continua sendo considerado como ele deve ser uma instituição de Estado e não de governo. Porque, na verdade, por mais que a IBGE seja uma instituição do governo, ligada ao governo federal, ela é de Estado. Porque eu trabalhei no IBGE, eu ainda estou, agora eu sou colaboradora voluntária, mas oficialmente eu aposentei em 2019, mas já tem quatro anos que eu continuo dando aula, continuo atuando. eu já passei eu passei por todos os presidentes, né? Eu e o IBGE em 1987, quem saiu foram eles, né? Quem mudou para o governo federal? Cadê isso? Por exemplo, continuou o IBGE, o IBGE em 1987. Então, assim, então o IBGE, a gente não percebeu nas pesquisas que existência. O censo não está sendo fácil. O censo está tendo mais não resposta ou recusa do que em outros anos. nós já tivemos censos onde a recusa era menor. Não posso te dizer que é ligado diretamente só à questão do governo atual. Também é o mundo atual, mas tem sido um censo ao mesmo tempo, tem, a gente recebe informações lindas de pessoas que tiram foto com a entrevistadora, ajudam a entrevistadora, a entrevistadora. então, assim, eu acho que eu posso até estar sendo naive ou estar sendo muito positiva ou que eu ame muito o IBGE e só veja com esses ódios, mas eu acho que o IBGE, assim como o INPE e outras instituições, elas são refratárias, entendeu? Elas são vistas pela população ainda como instituições de resistência do Estado brasileiro. então, a gente não teve grandes situações com a conta. Então, assim, o que eu diria é que você pode confiar. Obrigado pela interação, Bruno, professora Gilda. Nós temos aqui algumas pessoas no chat do YouTube te parabenizando, professora Denise, pela apresentação. Nós temos uma última pergunta aqui do chat também, que é da Maria Teixeira, que ela pergunta se os livros podem ser repassados no chat, se os links dos livros, desculpa, e ela pergunta também o que podemos fazer para aproximar mais as estatísticas cívicas ou os dados sócios-estatísticos da população em geral. Então, primeiro, obrigada, Maria Teixeira. Obrigada também que ela, no início da... Ela escreveu um comentário no início que ela ajudou no censo numa área quilombola de popos tradicionais. sobre os links. Eu vou... Enquanto a gente estiver aqui, vocês vão me permitir, eu vou parotando os links, todos os links que tem, que eu botei na apresentação, eu boto aqui no chat, na apresentação. E sobre a proximidade, eu acho que é cada vez mais... O próprio IBGE faz esse trabalho, como no IBGE Educo, facilitar. Agora, por exemplo, eu sei que tem amigos meus do IBGE, da geração mais jovem, saem participando de uma elaboração do que eles chamam dashboards, que é de gráficos sobre dados do censo. Então, assim, o IBGE fazer isso e a gente também garantir que a gente tem boas interlocuções com os professores e a comunidade geral. Quanto mais a gente falar do IBGE ou falar das estatísticas públicas ou usar os dados é melhor. Então, quanto mais... Agora, eu tenho uma fórmula única? Não. A gente pode ir pelo IBGE Educo, o IBGE pode fazer mais propaganda. Por exemplo, esse ano o IBGE não teve quase... não teve verba de propaganda do censo. O orçamento cortou. Se imaginou se a gente tivesse tido uma enorme propaganda do censo, quando as pessoas não visitariam a página do IBGE, porque tem ambientes lá de facilidade de encontro dos dados. Inclusive, o Cássio mesmo tratou também de uma... na apresentação que eu fiz da USP, de um projeto futuro de quem sabe a gente trazer, fazer um curso conjunto de como usar os dados do IBGE, como buscar os dados no CIDRA para fazer atividades. E a gente ficou de combinar e tratar sobre isso para o próximo ano. E eu espero que o próprio grupo de vocês de trabalho cada vez mais utilize os dados do IBGE e saibam que tem portas abertas para a gente ajudar a fazer contatos importantes para esclarecer ou ter material necessário. E obrigada por estar aqui. A professora Cileda tinha levantado a mão. Gostaria de fazer alguma colocação ou questionamento? Não, não. Toquei errado. Mas para organizar pela palestra é super importante. Vou aproveitar, já que abriu o espaço. A minha preocupação é sempre a formação de professores. Tem sido uma coisa atual. E como você falou, a gente não vê quase a publicidade desses recursos, dessas coisas todas que o IBGE e o ENCE oferecem. então, eu queria perguntar exatamente a possibilidade disso chegar nos professores em formação inicial e continuada. Obrigada. Cileda, muito obrigada pelo seu comentário e sua pergunta. Então, há muitos, há uns anos atrás, nós fizemos uma atividade na ENCE chamada ENCE de portas abertas. E aí, até foi a professora Ângela que trabalhava com educação estatística, a professora Lisbeth que organizou. Então, assim, a gente pode tratar, fazer atividades. A outra questão é a gente, eu acho assim, o grande a gente nunca consegue fazer, mas o pequeno, aos pouquinhos, como a gente vai tomando a sopa pelas beiradinhas, a gente consegue. Então, por exemplo, se em 2023 a gente conseguir fazer alguma atividade, ou que seja online, ou que não seja, seja em algum lugar, dessa área que é assim, educando os educadores, vamos apresentar dados do IBGE, vamos mostrar, vamos fazer que o IBGE educa, da mesma maneira que o Cássio falou, a gente está, estou me colocando aqui disponível para fazer essa interlocução e ajudar no possível. Super obrigada. Carlos e Cássio, peguem essa, bora trabalhar no GT12 para trazer isso. Bora lá. Quero agradecer mais uma vez a Denise pela brilhante presença, mais uma vez, porque no ICOTS e também nos encontros com o Marcos Magalhães lá no EMIUSP, a gente estava acompanhando. Eu tomei a liberdade, assim que você consente, de colocar os links aqui no chat também do YouTube. E aí, pedir para você, só posso também compartilhar no grupo os slides de hoje. Com certeza, por favor. Tudo bem? Então, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Denise. Seguiremos, então, aqui, gente. Agora nós vamos convidar a colega Thais Votto, que é integrante do grupo JIP, coordenado pela professora Mauren. É também integrante do LEME, e ela vai apresentar o seu trabalho que está intitulado Fatores Lúdicos e Motivacionais no ensino de estatística na educação básica. Reflexões a partir do grupo de formação colaborativa de professores Mosaico Edu. Olá, boa noite a todos. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para começar, então, a nossa conversa sobre a minha pesquisa e os rumos que venho estudando, né, no mestrado e no doutorado. Estão vendo a apresentação? Porque agora eu não vejo mais vocês. Agora sim. Sim. Tá. Então, esse foi o título, né, da minha pesquisa. Atualmente, eu faço doutorado na Universidade Federal do Rio Grande, de aqui na FURG, no extremo sul, né, do Brasil, orientado pela professora Maury. Então, eu venho investigando os aspectos lúdicos e motivacionais no ensino de estatística, na educação básica, desde o mestrado, e agora no doutorado eu foco o meu olhar um pouquinho mais para o nosso programa de letramento estatístico, que é o LEME, e a partir das discussões e implementação do LEME, então, esse trabalho especificamente vai focar na percepção dos integrantes do grupo de formação de professores, o Mosaico Edu, que faz parte também do LEME, os olhares desses integrantes, né, desse grupo para esses fatores lúdicos e motivacionais no ensino de estatística, na educação básica, principalmente nos anos finais do ensino fundamental. Então, eu vou dar uma leve contextualização, né, para aqueles que ainda não conhecem um pouco desse, desses nossos espaços de atuação, né, dentro do JIP. Então, a gente tem o programa de letramento multimídia estatístico, e foi implementado lá em 2012, numa escola profissionalizante, aqui em Rio Grande, no Centro de Convígio Meninos do Mar. O design, né, metodológico da atuação desse programa versava principalmente em graduandos da nossa Universidade Federal do Rio Grande, da FURG, ministrarem oficinas nesses espaços. Então, a gente tinha cerca de três a cinco encontros com diferentes turmas que estavam nesse espaço para, né, desenvolver um curso profissionalizante, como auxiliar de informática, manicure, planificação e outros cursos. Então, esse curso, né, esse programa de letramento multimídia estatístico era oferecido como um componente curricular extra, né, dentro da carga desses cursos profissionalizantes para um público de vulnerabilidade, né, em situação de vulnerabilidade social de 14 a 17 anos. Então, dentro das estratégias pedagógicas do Leme, nesse espaço, nós atuamos também com o projeto de aprendizagem, além de dinâmicas, jogos, né, utilização de tecnologias digitais. Eu falo a gente porque me encontrei com esse projeto, né, e me encantei pela estatística a partir da minha graduação, né, que a primeira graduação foi em pedagogia, a partir da minha graduação em psicologia, que foi onde encontrei a professora Maurem fazendo propaganda, né, de um edital que estava aberto para voluntários e bolsista do programa Leme, e foi onde eu me encantei, né, por essa possibilidade de ensinar a estatística. E, ao contrário, a professora Denise, né, que relata que tem uma formação, né, na área das exatas e puramente na área da estatística, a minha formação toda e sempre, né, a minha linha de raciocínio de profissionalização sempre foi na área das humanas. E aí eu caio no curso de psicologia e então vem essa motivação ao compreender o potencial da estatística para motivar os estudantes, né, eu sempre vinha fugindo da área das exatas, né, fugindo da matemática, assim como muitos dos meus colegas que optam pela pedagogia e pela psicologia, e lá no primeiro ano da psicologia a gente, né, já é deparado com disciplinas de educação estatística no primeiro semestre e no segundo semestre. E aí, né, cabelos em pé, como que vamos compreender, né, esse conhecimento novo? Para mim, era a primeira vez que estava tendo estatística em toda a minha formação, foi no curso superior, e aí quando a professora Maurem fala, né, desse programa Leme, da possibilidade de encantar os jovens com o ensino da estatística por meio de uma estratégia pedagógica específica, que é o projeto de aprendizagem estatística, que é quando a gente consegue voltar para o aluno e perguntar para ele, qual é o teu interesse em realizar uma pesquisa? O que, qual é o tema que tu mais gosta? E então, a partir disso, fazer com que o aluno se engaje na realização de uma pesquisa estatística, que saia nas ruas, que faça perguntas, que então, né, volte para a sala de aula e consiga analisar esses dados que foram escolhidos pelo próprio estudante. E aí, a gente tira o estudante daquele centro, né, que muitas vezes a gente coloca, acaba colocando o estudante como consumidor de estatísticas e de informação e faz ele ter um protagonismo, né, um pouco maior, sendo produtor, então, dessas estatísticas, a partir de um tema de seu interesse. E é nesse, nesse bojo, então, que eu me encanto, né, pelo programa Leme e pelas estatísticas, né, tendo em vista que a estatística é um contexto no qual os números ganham um significado e um sentido muito maior. E aí vem essa palestra maravilhosa da professora Denise falando das estatísticas cívicas, né, que potencializam ainda mais esse meu olhar da questão da motivação que o estudante pode ter ao compreender o sentido daqueles números dentro do contexto dele. E ainda mais, né, com o projeto de aprendizagem, o sentido que ele vai ter, a motivação que ele vai ter ao estudar e produzir estatísticas sobre um tema de seu interesse. Pode ser em relação a algum hobby, né, como jogos eletrônicos, como o gosto e o interesse, né, em adquirir conhecimento em relação a alguma cultura diferente. Enfim, a ideia do programa Leme sempre foi, né, desde lá, né, da implementação em 2012, uma das preocupações, né, da professora Maury para além do conhecimento estatístico, né, ser construído, né, de forma sólida pelo estudante nessas oficinas, mas também que ele tenha, que o estudante consiga perceber que foi legal, né, que foi motivador, que foi instigador participar daquele projeto. E é nesse contexto, então, que eu venho fazendo a minha pesquisa de doutorado. O grupo de formação Mosaico Edu, que é o foco de estudo deste artigo, né, que foi submetido ao ICOTS, especificamente, que faz parte de uma série, uma coletânea de artigos que fazem parte da minha tese, ele vai versar sobre a concepção de professores, né, que estão envolvidos na implementação do Leme e de graduandos que também compõem a equipe do Leme, sobre o que que poderia ser lúdico e motivacional para os estudantes, né, em relação ao ensino de estatística, para além dos projetos de aprendizagem, né, que outras ferramentas, outras estratégias pedagógicas, poderiam ser lúdicas e motivadoras para os alunos nesse contexto, né, da implementação do Leme. Então, o Leme, ele foi criado em 2012 e em 2019, a gente recebeu o financiamento da Fundação Carlos Chagas. E a partir de 2019, então, o nosso grupo colaborativo de formação de professores do Mosaico Edu engloba, então, esse objetivo, que é formar os professores que participam, então, desse projeto, ampliando esse projeto para além daquela escola profissionalizante, para outras oito escolas da educação básica. Então, aqui trago, né, os nossos livros que são alicerces para a nossa prática pedagógica, né, que é o livro de projetos de aprendizagem estatístico, e o nosso livro da professora Maure, que é o Leme. E trago a nossa compreensão, né, por que que é importante a gente pensar na formação de professores? E o que que o que que nos salta os olhos, né, a partir das falas que vocês estavam, né, tendo agora? É importante que o professor em formação inicial continuada saiba onde buscar informações estatísticas, né, tenha recursos didáticos de como, então, né, conseguir dialogar com os estudantes dos diferentes níveis de ensino sobre as estatísticas, mas uma coisa que eu também trago como preocupação, e nós, né, do grupo JIP e os integrantes do Mosaico Edu, trazemos como preocupação, né, embasados nos pressupostos do Schumann, que é, para além dos inúmeros conhecimentos, né, docentes que o professor precisa ter, um deles é o conhecimento do aluno, né, como é esse meu aluno? Qual é o contexto que esse aluno se encontra? Então, é importante a gente considerar algumas questões quando a gente está preparando uma aula, principalmente uma aula de estatística, que tem todo esse potencial de dar significado a esses números. como as motivações, os interesses e a autoestima dos estudantes. É muito mais fácil, né, por exemplo, eu pegar um livro didático, eu pegar estatísticas cruas, e somente pedir que os alunos interpretarem aquelas estatísticas. Né, é muito mais motivador, vamos dizer assim, contextualizar essas estatísticas, né, como o nosso colega, né, lá da Amazônia faz, né, pega um problema social, então a partir disso, eu vou então mobilizar os conhecimentos estatísticos desses meus alunos. Então, é muito mais colocar o estudante nesse centro do processo, as motivações, os interesses desses estudantes, para que a gente consiga garantir um projeto, um ensino realmente de qualidade, onde o estudante se veja motivado e engajado nessa proposta, né, pedagógica. Então, o nosso objetivo neste artigo, né, que também escrevi com algumas colegas que fazem parte também do JIP, é investigar os fatores lúdico-motivacionais da educação estatística presentes nas discussões desse grupo Mosaico Edu, né, que visou a implementação do programa Leme. Então, a partir de 2019, quando o grupo Mosaico Edu, então, engloba esse objetivo que é a implementação do programa Leme em algumas escolas da educação básica. Eu venho estudando desde o mestrado, as questões da ludicidade. Quando a gente pensa lúdico, ludicidade, muitas vezes a gente pode atrelar isso apenas ao universo infantil, pensando em jogos, brinquedos e brincadeiras. Apenas, né, as teorias que vêm estudando, elas ampliam um pouco esse conceito, trazendo a ludicidade como um fenômeno interno do sujeito, né, um fenômeno interno que vai fazer com que esse sujeito, criança, adulto, idoso, qualquer sujeito, ele vivencie alguns sentimentos como prazer, alegria e bem-estar ao realizar diversas ações, né, não só participar de jogos e brinquedos e brincadeiras que são historicamente divertidos e alguns ainda, né, carregam o olhar como esses objetos, como se fosse apenas um passatempo, né. É importante trazer essa questão do lúdico como um sentimento interno, por quê? Porque, a partir do momento que eu compreendo o lúdico como um fenômeno interno, onde o estudante vivencia esses sentimentos de prazer, alegria e bem-estar ao realizar diversas atividades, eu consigo trazer um olhar um pouco mais de individualidade pro meu aluno. Por exemplo, uma atividade pode ser, né, interpretar, né, algum gráfico em relação à questão social na sala de aula, pode ser extremamente lúdico pra alguns estudantes, pode causar esses, pode proporcionar esses sentimentos de prazer, alegria e bem-estar, pra outros pode não ser tão lúdico. Assim como a aula de futebol, né, se compreender um jogo, né, de tabuleiro, pode ser lúdico pra alguns alunos, pode proporcionar esses sentimentos de prazer, alegria e bem-estar e pode não ser pra outros. Por isso, a ideia da gente pensar na lúdicidade como algo, como um fenômeno mais complexo, né, que vai possibilitar esses estudantes e a qualquer pessoa esses sentimentos lúdicos. E isso vai fazer com que a gente pense, de acordo com alguns autores, em proporcionar aos estudantes dentro da escola a sensação de plenitude, né, plenitude da experiência. O que que seria isso? É o estudante se perceber engajado numa atividade, numa ação, né, num projeto, a ponto de esquecer do resto do mundo, né, e ficar só focado ali naquela atividade. E isso é muito difícil, né, a gente entende que alguns tipos de motivação, né, e esse despertar da lúdicidade, proporcionando esse sentimento de prazer, alegria e bem-estar, realmente, às vezes, é uma dificuldade, é um desafio para os professores. E esse desafio é muito posto quando a gente pensa, a gente, professores, coloca num lugar importante, que é de conhecer o aluno, conhecer os interesses do meu estudante, conhecer o contexto social do meu estudante, né, conhecer as motivações, realmente, desse estudante, e trazer isso para dentro da sala de aula. E a estatística, digo, né, que tem esse grande potencial, e que foi o que me encantou pela estatística, tem o potencial de trazer isso para dentro da sala de aula, trazer esses interesses, essa motivação, e a partir disso, então, tentar mobilizar, né, e fornecer para esse estudante estratégias pedagógicas, né, e ações que podem possibilitar para eles esses sentimentos lúdicos de prazer, alegria e bem-estar. E aí, a gente pode pensar por quê, né, por que é importante fazer com que o meu estudante se sinta engajado e motivado em realizar uma atividade em sala de aula? E aí, eu trago aqui, assim como, né, a professora Denise estava falando no começo, ela disse que ampliou um pouquinho, a apresentação do Icótis, eu fui lá e peguei alguns slides da minha tese que está em construção, né, eu fiz a, eu passei pela qualificação agora há pouco tempo, e trouxe também para a gente pensar sobre, né, uma espiral lúdico-motivacional, que seria fazer com que o estudante experiencie alguma ação, né, dentro do ambiente escolar, e a partir desse momento que esse estudante vivencia essa ação, que pode ser contextualizada, que pode ser projeto de aprendizagem, né, que pode ser o estudante se tornar protagonista, ir lá e criar as próprias estatísticas, então ele vai vivenciar uma experiência, e se isso for lúdico para ele, se isso causar o prazer, a alegria, o bem-estar, essa plenitude, né, da experiência, isso vai ser, né, vivenciado de forma positiva para o estudante, e isso então vai acabar esperando a motivação desse estudante, e que é uma outra preocupação social que todos nós temos enquanto professores, né, que é a motivação do estudante, que a gente vê, né, a literatura nos traz um grande declínio da motivação dos estudantes, ao longo do, dos níveis da educação, os estudantes lá na educação infantil, nos anos iniciais, apresentam um nível de motivação muito superior aos estudantes no final dos anos, no final do ensino fundamental, por exemplo. O que acontece, né, dentro desses níveis, na passagem de um nível para outro, o que a gente está perdendo, o que a gente está fazendo, isso me instiga muito, e a pensar na estatística, né, pensando como algo que vai dar significado para os dados, e o grande potencial do contexto social, que a estatística vai nos fornecer para dentro, sala de aula, né, acredito que pode nos ajudar a combater a questão também, né, da evasão escolar, pensando em motivar os alunos com esse ambiente. Pensando nisso, então, trago a minha, a metodologia da pesquisa, né, que apresento para vocês hoje, que é uma parte da minha tese, foi uma pesquisa qualitativa, foi um estudo de caso, onde a gente buscou investigar, então, quais os aspectos lúdicos motivacionais, para o ensino de estatística na educação básica, são evidenciados por professores e licenciantes, enquanto os encontros do grupo Mosaico Edu estavam acontecendo, que aconteciam de forma quinzenal, de 2019 a 2021, né, e a implementação, então, do LEME nas escolas de educação básica se deu agora no final do ano passado. Então, os sujeitos de pesquisa foram os professores, existem os que faziam parte desse grupo, a gente coletou dados, eu e as minhas colegas, criando um diário de campo coletivo, durante os encontros do grupo, nós íamos anotando, então, todas as estratégias que os professores falavam que poderiam ser potencialmente lúdicas para os estudantes, que poderiam causar esse sentimento de prazer, de alegria, né, engajando os estudantes com aquelas atividades que estavam sendo propostas, a gente analisou, então, a partir da análise de conteúdo de Bardin, e traz algumas categorias temáticas, né, que analisamos. Então, a partir dessa análise, né, das discussões mobilizadas nesse grupo de formação do Mosaico Edu, a gente traz quatro categorias, então, livros didáticos e literários, como algo potencialmente lúdico e motivador para os estudantes, a partir da visão desses integrantes do grupo, tecnologias digitais, o próprio projeto de aprendizagem e o contexto social. Aqui eu tenho alguns trechinhos de anotações que nós fizemos no diário de campo coletivo, quando os professores sinalizavam a importância dessas questões, né, para o ensino de estatística de forma lúdica e motivadora. Então, alguns professores trouxeram a questão de livros literários, né, e aqui a gente traz alguns, a gente teve alguns livros que foram publicados por colegas do nosso grupo, um deles foi Uma Viagem ao Universo Estatístico, né, que foi publicado pelo Pedro, também o livro da Gabi, que era para a educação infantil, né, então não foi tão disseminado no nosso grupo do Mosaico Edu, mas tanto o livro literário quanto o livro didático, eles se tornam, a partir da visão, né, dos profissionais que estavam no grupo, lúdico e motivador para os estudantes por ser algo criativo, por ser algo de fácil compreensão, principalmente por ser algo colorido, né, palpável, que o estudante pega como algo que é seu, né, e então vai estudar a partir daquele material. Tecnologias digitais e interativas online também apareceram como algo potencialmente lúdico e motivacional no desenvolvimento de habilidades estatísticas e outras também. Uma das professoras traz a utilização do Canva e do Padlet como recursos para que os alunos realizassem algumas escritas de textos de livre escolha, né, e a partir desses textos, então, eu me lembro que teve temáticas em relação ao preconceito racial, ao empoderamento feminino, que os alunos participavam da criação de textos livres e a partir disso, então, eles buscavam estatísticas, né, na internet, em fontes conflitos, e aves para dar subsídios, subsídios, então, para aqueles textos que eles construíram. E isso foi criado, então, uma revista online, né, interativa, colorida, né, muito animada e que, então, causou esses sentimentos, né, na visão dos professores, de prazer, alegria, né, dos estudantes em estar realizando essas atividades. O próprio projeto de aprendizagem estatístico, né, de acordo com os professores que estavam no nosso grupo Mosaico Edu, os alunos já se sentiam motivados ao saber que poderiam pesquisar temáticas do seu interesse, não ficando restrito apenas ao conteúdo de sala de aula. Claro, eles não tinham compreensão, né, de que teria, né, várias habilidades que estariam mobilizadas ali, que fazem parte do currículo, né, para os anos finais do ensino fundamental, mas que, pesquisando temáticas do seu interesse, né, eles estariam mais motivados e engajados e não percebiam, muitas vezes, né, todo o conhecimento que estavam construindo porque a temática era do seu interesse. Eles perceberam também prazer nos estudantes quando eles falavam das temáticas, eles apresentavam, né, as suas temáticas e o porquê, né, a justificativa para aquelas temáticas também. Tá, e só um minutinho, é só pra, pra dar um toque em relação ao tempo mesmo. Sim. Tá, já esturei os 15 minutos? Já, um pouquinho. Tá, já vou passar. O projeto, por exemplo, eu já falei bastante, né, mas os professores também têm essa visão, né, de que quando o estudante estuda algo do seu interesse e escolhe a temática, isso causa autonomia e protagonismo e por conseguinte vai fazer com que o estudante tenha um prazer ao realizar essas pesquisas. A última questão que traz é o contexto social que já venho, né, falando um pouquinho pra vocês também, os professores também trazem isso no grupo de formação de professores, da importância que o letramento estatístico tem por ultrapassar as paredes da escola, por pegar problemas sociais, problematizar dentro da sala de aula e devolver muitas vezes pra comunidade, que faz parte do nosso ciclo, né, da espiral, do projeto de aprendizagem, que é pra além de ter temáticas autorais dos próprios estudantes, deles coletarem dados, analisarem os dados de forma estatística, também tem a parte da devolução pra comunidade, né, que é a apresentação desses resultados, dessas pesquisas pros outros. Então, de forma geral, esses foram, né, os fatores lúdico-motivacionais que a gente percebeu, né, ao participar do grupo de formação de professores. E trago só, como não tem tempo, né, que são perguntas que eu fiz, eu fiz uma entrevista de satisfação com os estudantes que participaram do LEME, né, nessas escolas, e fiz algumas perguntas, como tu te sentiste ao longo do projeto, qual etapa do projeto tu sentiu, né, prazer e alegria em realizar, o que é ser um pesquisador, e a questão da motivação, né, acreditas que mais projetos como esse te motivariam a vir para a escola, que é a nossa preocupação com a invasão escolar também. Vou ler só essa daqui pra gente finalizar a apresentação, tá? Então, aqui foi, né, já é algo, são resultados que já foram trabalhados, então a gente tem uma síntese, né, um discurso do sujeito coletivo, uma síntese dessas entrevistas que eu fiz com esses estudantes, foram em torno de 14 estudantes que eu entrevistei. Então, sim, querendo ou não, o LEME te dá aquela força de vontade em ir para a escola. Tu tem que te levantar e tu sabe que vai ser feliz no dia lá. Vai acordar feliz e se tu vai pensar, pô, tem LEME, vou para a escola, vou me divertir, vou pesquisar, saber sobre o assunto que eu quero. Queria que tivesse mais tempo, que fosse mais longo, para a gente poder aproveitar mais. No próximo ano tem que ser um ano de projeto, aí sim, teria um projeto exemplar. Só para dar um adendo, essas perguntas que eu trouxe no finalzinho também não faziam parte da apresentação do Icotes, são perguntas que eu estou analisando ainda na minha tese, mas trago só para fechar a apresentação. E trazer a minha grande motivação, como pedagoga e como psicóloga também, nesse espaço que é a educação, que é importante ver um aluno pensar, pô, vou acordar e vou me sentir feliz porque eu vou para a escola porque vai ter LEME. Nesses momentos que é tão difícil a questão da motivação escolar, a gente vê cada vez mais alunos desmotivados em relação a esse ambiente. Então, o poder que a estatística e um projeto estatístico tem na vida desses estudantes é muito importante. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Thais, pela apresentação, parabéns, parabéns pelas contribuições. Tem um comentário da Maria Teixeira no chat que comenta que usou o livro da Gabriela Brás com as crianças participantes da pesquisa dela, que foi um exemplo que a Thais trouxe na apresentação. E como estamos apertados de tempo, uma, duas perguntinhas abrimos para a Thais, alguém gostaria? Denise, por favor. Thais, parabéns, na verdade, não é nenhuma pergunta, não, eu só queria fazer um comentário que como eu sinto falta no ensino do nível superior, do nível universitário, o saber que vocês trabalham para o ensino do fundamental, básico, médio, porque quando você trata das questões motivacionais, ela é tão visível entre os mais, os jovens, os jovens adultos, né, e eu tenho um exemplo de umas alunas que me procuraram para fazer uma pesquisa sobre preconceito em relação à tatuagem no mercado de trabalho. Bom, resumindo, deu tão certo o que elas fizeram, a gente fez tipo de iniciação científica, elas conseguiram 900 respostas, ganharam o prêmio de iniciação científica lá na semana de iniciação da ENCE. E é isso, e você falando e apresentando, e eu fico lembrando das moças me procurando e dizendo que queriam trabalhar naquele projeto, falando a frase que o seu aluno falou, eu vou pesquisar no que me interessa, só para dizer que o seu impacto que você falou faz a gente aprender em todas as lídias de ensino. Muito obrigada. Professor Cássio, por favor, obrigado. Professor Denise. também não é uma pergunta não, é um comentário, parabéns Thais, mais uma vez. E eu pedi para você, assim como eu pedi para Denise, colocar lá no grupo os seus slides que eu não tenho e aproveita que você já vai fazer isso e coloca sua dissertação também, que a dissertação da Thais é muito desde a capa, até a capa da dissertação da Era Lúdica. A gente tem que falar da tese que não deve fazer por menos. Obrigada. Obrigada, Cássio. Thais, vários parabéns ali no chat, aqui do Meet e também ali do YouTube. Agradecemos pela tua participação. Obrigada. Desculpe passar o tempo aqui, eu me empolgo falando e se alguém não me chama atenção eu falo até amanhã. Obrigado. Então, gente, convido agora a colega Fernanda Pereira que vai apresentar o trabalho intitulado Explorando a Interdisciplinaridade em uma aprendizagem baseada em projetos, escolhendo o tema de pesquisa que é de sua autoria juntamente comigo e com o professor Cássio. Fica à vontade, Fernanda. Pessoal, estou compartilhando a tela aqui. Isso, parece até que eu fiz tudo sozinho. Então, vou falar aqui. Eu fiz questão de colocar, da gente deixar a mesma apresentação do ICOTS porque eu acho que foi o primeiro evento internacional que eu participo com espectadores internacionais. Ainda tive que desenrolar o inglês ainda. Então, foi uma experiência muito boa, uma experiência muito marcante. Tanto participar apresentando trabalho quanto ouvir participar do evento online. Então, eu gostei bastante. Foi um momento de muito aprendizado todos os trabalhos, todas as palestras. então, foi incrível e espero no próximo estar, de alguma forma, mas estar no próximo também. Então, em relação ao trabalho, esse trabalho, ele foi escrito a partir da pesquisa, dessa pesquisa que a Thaís estava relatando, só que nós focamos nessa parte da interdisciplinaridade e também dos temas que os alunos escolhem, né, em relação aos projetos de estatística que eles desenvolvem. Então, como a Thaís mesmo colocou aí, o nosso contexto aqui é o GIF, esse Grupo Internacional Interdisciplinar de Pesquisa e Educação Estatística, liderado e coordenado pela professora Maury, aqui na FURG, aqui no Rio Grande do Sul, onde faz muito frio, mas graças a Deus hoje já não está tanto mais. E aí, dentro desse programa de letramento multimídio estatístico, eu vou pedir o Tiago depois para colocar o site aí no chat para vocês, que é um programa também que eu não conhecia, vir a conhecer aqui e já amo, a gente já gosta demais de tudo que esse programa desenvolve, promove e tem o objetivo e a intenção de promover o letramento estatístico por meio desses projetos de aprendizagem estatística, inclusive tem um livro que a Maury lançou, depois a gente vai deixar aí para vocês também o link, e nosso foco em relação a esses projetos de aprendizagem nesse contexto do LEME é interdisciplinaridade, na visão da professora Ivani Fazenda. aí está o livro de todas as pesquisas, tanto da Thais, da Carla, que está aqui também, nossa e de outros colegas do grupo, nós escrevemos a respeito de todas as nossas vivências em relação a esse projeto, a gente escreveu esse livro, depois a gente vai colocar para vocês e também, para quem quiser saber mais, e aí em relação à interdisciplinaridade na própria BNCC, primeiro que a BNCC ela determina essa gestão de projetos estatísticos, ali com os conteúdos estatísticos, a partir dos conceitos, com o envolvimento de outras áreas, a própria interdisciplinaridade, e nós temos também a aprendizagem baseada em projetos, para a Batania Lidias a motivação e o engajamento dos estudantes estão diretamente relacionados à escolha do tema, porque quando eles escolhem o tema nós entendemos que a pesquisa, né, e a estatística envolvida nesse momento da aprendizagem acaba fazendo, acaba tendo significado para o aluno os dados que ele coleta e que ele vai analisar, aquilo ele coletou e foi de algo que partiu do interesse dele, né, então isso faz com que ele se engaje, né, ao longo do projeto, e proporciona, né, um momento, como a Thais coloca aí, um momento lúdico para ele, aprendendo estatística, né, através desses projetos. E a interdisciplinaridade, como coloca a professora Ivani Fazenda, ela requer uma nova atitude, nossa, né, diante da questão do conhecimento, da abertura, a compreensão de aspectos ocultos no ato de aprender e dos aparentemente expressos colocados em questão. Então, eu nunca havia participado, assim, de um projeto interdisciplinar, e nós ali tivemos o envolvimento de professores que lecionam disciplinas distintas, então foi um momento de trocas entre tanto professores, participantes do projeto, quanto integrantes do grupo, né, nós temos ali, é um grupo interdisciplinar, então nós temos o apoio e a colaboração de diferentes áreas do conhecimento, então estar num ambiente desse é muito enriquecedor, que a gente acaba trocando muitos conhecimentos, saberes, metodologias, e isso, uma coisa vai na outra e a gente acaba não percebendo o quanto é interdisciplinar certos conceitos, certos conteúdos, e principalmente o quanto interdisciplinar pode ser um projeto de aprendizagem estatístico. A nossa metodologia para esse artigo é a partir de uma pesquisa qualitativa, os sujeitos são os professores das diferentes disciplinas e também os alunos que participaram do projeto, que são alunos do ensino fundamental dos anos finais de duas escolas públicas aqui do Rio Grande. Nós também temos o Leme como também o grande articulador de toda essa experiência, os projetos de aprendizagem estatísticos, e essa experiência aconteceu de forma remota na maioria dos encontros, pois foi ali no finalzinho não da pandemia, que a pandemia ainda continua, mas naquele momento em que a gente estava com esse distanciamento social, inclusive dentro das escolas, não haviam aulas presenciais, então boa parte dos encontros foi remoto. Antes dos professores virem aplicar o projeto de aprendizagem com os alunos nas escolas, eles tiveram uma formação docente com base nesses projetos de aprendizagem estatística a partir do grupo Mosaico, que depois a gente vai estar também compartilhando com vocês mais informações sobre esse grupo de formação de professores para o ensino de estatística e o nosso escopo foi as gravações e vídeos, então todos os encontros eles eram gravados, eles foram transcritos para depois a gente poder conseguir fazer uma melhor análise de todo esse material inclusive de grupos criados nas redes sociais para que fossem feitas outras discussões a partir dos estudos e das aulas que aconteciam online. Em relação ao projeto desenvolvido dos professores que eles desenvolveram um projeto antes de aplicar, foram esse projeto deles o momento da escolha do tema foi realizado em aproximadamente três encontros no primeiro encontro houve ali a formação de grupos e os debates sobre os temas de pesquisa que geralmente nós colocamos ali todo mundo para falar o que é pesquisar e depois a gente vê os temas que mais se aproximam para formar uns grupos de trabalho entre os participantes e os temas escolhidos pelos professores foi aplicativos educativos e respeito à diversidade então bem ao encontro daquilo que estava acontecendo na época que eles precisavam de usar aplicativos para poder dar aula para indicar para os estudantes e respeito à diversidade surgiu a partir da discussão de desses dos alunos que não tinham condição de acessar e moravam muito longe moravam na zona rural então uma forma também de pensar incluir esses alunos que não conseguiam participar das aulas remotas esses temas a gente percebeu que eles contemplam a interdisciplinaridade prescrita na VNCC os aplicativos educativos eles envolvem a partir das ciências tecnológicas matemática por exemplo linguagens dependendo do assunto poderia ainda relacionar com outras disciplinas o respeito à diversidade a gente poderia relacionar talvez falando em disciplinas história geografia sociologia biologia e filosofia por exemplo e além disso para análise de dados a gente ainda tinha estatística e matemática todas essas disciplinas e áreas do conhecimento dentro ali dos projetos que eles estavam desenvolvendo em relação à pesquisa dos estudantes os estudantes fizeram a escolha da temática ao longo de três encontros mais ou menos a mesma dinâmica foi proposta uma discussão entre os estudantes sobre as coisas que eles gostavam sobre as suas curiosidades sobre os interesses pessoais a fim de que emergisse temas de interesse para suas pesquisas emergiram temas por exemplo sobre a realidade local em que eles vivem aqui em Rio Grande também em relação a coleta de lixo e saneamento básico então depois por fim eles escolheram as temáticas escolhidas entre os grupos foram animais extintos guerras jogos antigos meio ambiente e espaço os estudantes então eles se agruparam conforme os interesses dessas temáticas os temas que estavam mais afins esses temas escolhidos eles permitem diferentes possibilidades interdisciplinares relacionando-se com a área de formação dos professores da turma que nós tínhamos professor de história de português e matemática bem como outras áreas do conhecimento então a gente viu que esses projetos de aprendizagem estatísticos eles contribuem com o letramento estatístico a partir dessa pesquisa estatística da escolha do tema e de todo esse debate e depois mais pra frente com todo o trabalho da coleta de dados da análise de dados além disso esses projetos de aprendizagem eles têm grande potencial para o desenvolvimento de ambientes interdisciplinares a partir dessas escolhas desses temas de interesse em que a gente consegue relacionar com várias disciplinas e até outros temas fora dessas caixas disciplinárias que nós temos além disso permite também que professores e estudantes sejam protagonistas trabalhando de forma colaborativa construindo saberes o aluno por sua vez sugerindo o tema que ele vai pesquisar não parte do professor CD mas parte do aluno então ele vai assumir esse papel de protagonismo nesse ambiente de aprendizagem e aí estão as nossas referências nós utilizamos a referência de bataneiro dias, estatísticas e projetos tanto a base nacional como o curricular e outras referências aqui que a gente também pode estar compartilhando lá no grupo com quem se interessar então tentei falar mais breve possível aqui para a gente não ficar muito sem tempo Muito obrigado Fernanda pela apresentação parabéns abrimos para o momento de perguntas comentários questionamentos por gentileza Cássio por favor É só complementar que considero esse momento de escolha do tema fundamental a gente recentemente teve um trabalho apresentado no evento e um colega falou assim a gente quer empoderar o aluno deixar o aluno desenvolver sua autonomia quando ele foi apresentar o trabalho é um trabalho que ele tinha escolhido o tema que os professores tinham delineado o caminho da pesquisa isso já foi questionado né porque não deu essa opção para o aluno e quando a gente dá essa opção para o aluno surgem coisas incríveis nesse trabalho inclusive o livro foi mostrado pela Thais e pela Fernanda os alunos escolheram temas como por exemplo extinção de espécies algumas espécies de resgate de espécies extintas escolheram o tema de jogos de videogame antigos de um tempo que eles não tinham nascido umas coisas muito curiosas né então eu acho o momento fundamental o momento chave do projeto é a escolha do tema e o outro momento que eu acho chave que eu acho importante é o a divulgação dos resultados mesmo sendo um trabalho escolar é importante que ou por youtube ou por para os pais para a comunidade que seja num painel por um seminário seja feito e tem um trabalho que escrevi com a Gabriela agora sobre esse momento da divulgação acho que essas duas pontas do projeto do pai merece uma atenção especial obrigado Fernanda ali no chat tiveram vários parabéns ali no youtube no chat do youtube eu só havia complementado a questão de que como aconteceu num contexto de pandemia até nós nos processos de formação dos professores e na implementação do projeto nas escolas foi utilizado de on board para registro dos momentos de discussão e tudo mais foram essas as colocações não sei se mais alguém gostaria de comentar alguma coisa então Fernanda muito obrigado pela apresentação vamos seguir aqui na agora passamos a palavra para o professor Cássio Jordano que vai apresentar o trabalho a importância da estatística cívica e na luta contra as fake news uma experiência docente na educação básica brasileira peço desculpa ele estava em espanhol mas em português obrigado fique à vontade o trabalho é meu da Fernanda e do Fabiano que aqui está também mas acho que eles começam sim acho que a Fernanda que vai compartilhar né Fernanda ou Fabiano está sem áudio Fernanda você compartilha Fabiano ou eu aqui deu tá bom tá carregando né deu está aparecendo é muito boa noite né colegas é um enorme prazer estar aqui com vocês nessa noite o trabalho foi desenvolvido pelo Cássio por Fernanda e por mim né nós três temos em comum algumas professoras né do GT12 que é a Cileda que foi orientando a do Cássio e minha orientanda a Fernanda que foi minha orientanda da graduação né eu conheço a Fernanda desde o segundo período da graduação foi minha orientanda de mestrado e a Xang que orientou a Fernanda lá no mestrado dela na Federal de Juiz de Fora que também foi orientanda da Cileda e agora Cássio e Fernanda né foram a Fernanda está sendo orientada pela Maury e o Cássio foi orientado no pós-doc aí com a Maury então essa é a nossa rede tá tudo em casa tá tudo em casa né a gente vai então o nosso trabalho né ele dividir em seis em seis partes né o contexto o objetivo a metodologia o marco teórico né o modelo conceitual de estatística cívica e as conclusões que a gente tirou do trabalho deixa eu ver se vai andar cadê o título aqui andou então aqui são nós três então o contexto né a parceria da FURG com a UF né a FURG aí com o Fernando e Cássio e a UF comigo então o contexto nosso foi um contexto de pandemia né da Covid-19 e principalmente né as posturas as posições antidemocráticas do governo atual que graças a Deus vai sair agora dia 31 de dezembro né e esse discurso né que foi bastante retórico aí do presidente né que chegou a apresentar uma fake news na Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro de 2021 né então a gente apresenta uma pesquisa que a gente realizou uma pesquisa qualitativa né voltada para essa experiência de ensino baseado por projetos tendo em vista aí a estatística cívica então esse é o nosso contexto que a gente preparou aí então a gente a gente aplica essa pesquisa numa escola né trazendo né essa experiência dos alunos por projetos né analisando os dados que são apresentados no discurso né essas informações que foram coletadas as fontes apresentadas então tem uma postura crítica dos alunos os alunos né metendo a mão na massa saindo daquela postura ativa com a postura da postura passiva para ativa né de interpretação que a gente está fazendo com os dados e essas coisas ligadas né são importantes na construção do letramento estatístico bem nosso objetivo foi destacar as possíveis contribuições da estatística né para entender e combater a disseminação de notícias falsas né o que a gente ficou bastante conhecido aí com as fake news metodologia né então tem uma interação de professor aluno né o professor está numa postura de mediação ali do do contexto né baseado de atividades por projetos a gente usa esses referenciais teóricos aí então é uma pesquisa qualitativa a gente tem um estudo de casa porque a gente está só numa escola né pública de São Paulo né participaram dessa pesquisa 63 alunos do terceiro ano da última série do ensino médio né a faixa etária de 17 a 21 anos numa escola pública brasileira de São Paulo tá então o momento foi o final de setembro de 2021 né e o contexto educacional que a gente utilizou como já foi dito aprendizagem baseada em projetos educação híbrida então antes da gente dos alunos né definir as questões centrais e as questões que eles iam investigar nos seus projetos nas aulas de matemática eles participaram de uma atividade preparatória né e aí a gente até o Cássio que apresentou essa atividade passou para os alunos os pressupostos da educação cívica né da estatística da educação cívica né então que acabou sendo né o a base para a análise do projeto dos alunos tá então o objetivo da pesquisa né como foi dito de destacar as possíveis contribuições das estatísticas para a compreensão e o combate à disseminação de notícias falsas Parque Teórico Fernandinha se eu parar de apresentar como é que como é que a gente faz não eu acho que já pode continuar pode passar ah tá então tá bom aí você fala aí você vai aparecer não é isso tá bom não sei deixa eu cortar meu áudio para não ficar não bom então a gente se baseou né na questão das estatísticas cívicas a professora Denise já trouxe aqui a gente compreende que as estatísticas cívicas são essas estatísticas que elas revelam esses fenômenos sociais elas caracterizam isso elas elas relacionam elas encontram ali no centro dessas três áreas relacionadas né estatísticas a educação e as ciências políticas que elas vão se preocupar exatamente isso com esses dados principalmente aqui no Brasil esses dados que o IBGE acaba publicando em relação a esses fenômenos sociais pode passar professor também nós levamos em consideração o letramento estatístico né baseado aí no letramento estatístico proposto pelo professor Edugal que nós temos esse esse modelo que ele traz né em relação aos elementos envolvidos no letramento estatístico todos os elementos do conhecimento quanto da disposição a gente destaca aí os elementos disposicionais que estão relacionados com as crenças e as atitudes e o posicionamento crítico dos estudantes quando eles estão nesse processo de desenvolvimento do letramento estatístico o quanto é importante ao longo desse desenvolvimento né desse estudo e dessa preocupação nossa de promover o letramento estatístico de oferecer esse tipo de ferramenta esse tipo de oportunidade dos alunos poderem exercer essa postura crítica e se posicionar criticamente principalmente em relação nesse momento né que a gente vive que a gente já colocou isso de observar as informações e não ser vítimas né do que a gente diz aí das notícias falsas e nem ser levados por qualquer informação que eles encontrem por aí pode passar pode passar que agora o modelo em inglês não vou ler hoje hoje dei folga para o meu inglês né e a gente traz aí alguns teóricos que discutem essa questão das estatísticas cívicas né que eles afirmam que a democracia ela prospera argumentos baseados em evidências e a desinformação e a ignorância são ameaças ao nosso modo de vida então a gente viu que realmente essa desinformação e essa crença em notícias falsas elas realmente prejudicam a nossa democracia a força da nossa democracia faz com que as pessoas além de serem enganadas por isso promovem mecanismos para que essas essas instituições que promovam essas notícias falsas ganhem mais força fazendo com que o nosso estado democrático de direito possa ser enfraquecido a partir disso então nós sabemos nós estamos vendo isso na prática que esses regimes autoritários que querem se instaurar em meio às democracias eles se alimentam de medo de desinformação espalhando informações falsas gerando confusão dividindo pessoas então a gente acaba vendo isso tudo muito vivo nesses últimos tempos que nós estamos vivendo aqui no Brasil pode passar e aí para confrontar então essa distribuição deliberada de desinformação rumores através de jornal impresso e todas as outras mídias a gente usa as estatísticas cívicas as estatísticas cívicas elas têm os autores discutem várias habilidades específicas para essas para essa para a interpretação das estatísticas que a professora Denise já colocou e além disso os autores também destacam algumas facetas que estão relacionadas com o estudo das estatísticas cívicas mas aqui nós destacamos a faceta em relação ao significado para a sociedade política porque eles consideram que essa faceta é o coração das estatísticas cívicas onde o foco está nas implicações sociais desses testes então essa necessidade de busca de evidências por meio da pesquisa está no cerne da produção do conhecimento científico e inclui também as diretrizes prescritas na base nacional com um curricular pode passar então nesse trecho aí da nossa pesquisa a gente destaca três elementos desse modelo conceitual o letramento e comunicação o cívico contextual e as disposições então nesse trabalho então em relação considerando todo esse momento que nós vivemos no Brasil a gente valoriza as discussões políticas econômicas sociais que mobilizam os interesses dos nossos alunos a fim de que nós promovemos essa interpretação e esse conhecimento das estatísticas cívicas que a gente tem visto e colocado alguns trabalhos desde o início da nossa noite e é isso pode passar acho que agora com o Cássio pode parar nesse slide Fabiano obrigado então esse é um modelo conceitual é um framework da CIDIC estatística que tem 11 facetas e essas 11 facetas algumas delas são conhecidas de nós embora a escrita é do Nicholson e Hidway o Gal um dos elementos desse grupo o Stein o Engel também faz parte desse grupo o Prostedic Stat e nessa atividade que era uma atividade precursora do desenvolvimento de projetos do pai que a Thais e que a Fernanda já falaram que a proposta também presente no livro da Maure eles pegaram um assunto em turbulência assim na sociedade e a sala de aula não é diferente ou o microcosmo da nossa sociedade tinham dois blocos muito polarizados de pessoas que apoiavam o atual presidente pessoas que tinham uma postura de mudança desse governo e aí em 2021 em setembro o Bolsonaro abriu uma reunião da ONU com uma conferência na qual ele apresentou uma série de dados estatísticos é uma conferência interessante os alunos tiveram acesso à transcrição literal na íntegra dessa conferência e aí a gente pensou alguns assuntos ali para eles discutirem então nessa discussão nós mobilizamos essas facetas as primeiras ali de compromisso e ação elas tem a ver muito com os elementos que o Gauss chama de elementos disposicionais ou atitudinais que é o significado para a sociedade para a política e na política partidária políticas públicas engajamento político na vida cotidiana das pessoas civismo no sentido de direitos civis preservar esses direitos civis avaliação crítica e reflexão e disposições que envolvem atitude crítica valores crenças religião todo mundo sabe que a religião mobilizou muito essas eleições a gente estava em 2021 mas já prevendo esse cenário que nós vimos agora se concretizar em 2022 com relação aos elementos de conhecimento conhecimento de estatística e probabilidade no que se refere a risco o reconhecimento de padrões regularidade de padrões que permitem previsão projeções inclusive projeções para fazer eleições futuras mas projeções também o ritmo de devastação da floresta amazônica projeções que envolviam aquecimento global o avanço da fome no Brasil uma série de assuntos que vieram a baila o aumento da inflação o retorno da inflação então essas projeções eram importantes nesse momento os alunos estavam também começando a delinear as pesquisas deles tanto que essa discussão impactou a escolha do tema deles para a pesquisa que seguiu essa discussão eles buscaram dados em fontes governamentais como dados da Secretaria da Saúde dados da Secretaria de Segurança Pública e do Ministério da Saúde e dados também de ONGs aqui do Brasil e de fora que faziam um comparativo com o que o governo anunciava como dados oficiais e aquilo que ninguém acreditava e no que diz respeito aos processos habilitadores que permite que o aluno discuta com mais propriedade esses assuntos o conhecimento das tecnologias digitais de informação e comunicação no modelo eles falam tics mas a gente está acostumado a falar de TDC o núcleo duro dessa perspectiva que é o núcleo quantitativo que difere um pouco do conhecimento matemático que aparece lá nessa esfera de conhecimento que nesse caso desses processos envolvem a percepção que o aluno tem de números promessa estimativa por exemplo compreender porcentagem compreender a facção proporcionalidade dessas coisas e o letramento em todos os seus níveis letramento estatístico letramento da língua materna letramento cartográfico tinha muito cartograma na pesquisa deles então todas essas facetas de uma forma de outra forma mobilizadas aí pode passar desculpa te interromper Cássio se tu puder dar uma simplificada para nós por favor por causa do tempo pode passar pode passar pode passar pode para as conclusões que eu já comente tudo lá maravilha então assim vou pegar assim dois exemplos dois pontos que vieram a bailar na discussão um deles o Bolsonaro falou nesse discurso que ele proferiu na ONU que era uma mentira que o Brasil estava devastando a floresta amazônica ele falou em 2021 no caso ele falou assim no mês passado no caso era setembro de 2021 nós reduzimos a taxa de deflorestamento em 30% só que essa informação que ele falou em tom casual no mês passado nós reduzimos em 30% a devastação da floresta era um comentário que só faria sentido se ele pegasse agosto porque agosto de 2020 foi um ponto fora da curva foi o Otchleire então era um se qualquer outro mês que você pegasse o janeiro, janeiro fevereiro, fevereiro ia revelar um aumento se você pegasse a taxa de devastação da floresta no ano todo ia ficar gritante o que todo mundo sabia um outro ponto que ele comentou nesse discurso eram as mobilizações de 7 de setembro segundo ele as maiores mobilizações populares do Brasil e eu tinha alunos que estavam presentes nessas mobilizações de 7 de setembro que aconteceu há poucos dias antes do discurso dele os alunos falavam não professor nunca vi tanta gente um mar de gente e muitas dessas pessoas que estavam nesses movimentos ou os pais deles estavam também nos movimentos que levaram à queda da Dilma Rousseff então que mobilizou muito mais gente do que as próprias passeatas para o Bolsonaro Bolsonaro foram em milhões de pessoas se juntassem todos juntassem Salvador São Paulo Rio de Janeiro Brasília andava 400, 500 mil pessoas então os alunos foram comparando a percepção deles daquela realidade os dados que eles tinham ali e eles foram também comparando inclusive nesse momento que eles foram discutir o número de pessoas envolvidas nesses passeatas pegavam um take da Globo e um take da Record da mesma passeata no mesmo momento praticamente e eram coisas totalmente diferentes então o letramento é uma coisa muito complexa envolve muitas variáveis deve ser discutido de um modo bem amplo então os alunos ao final dessa pesquisa no meu entender eles estavam um pouco mais críticos tanto que os temas de projetos deles geralmente são temas mais ligados ao cotidiano imediato deles eles pensaram de um modo mais marco nesses trabalhos eles falaram da fome de forma mais ampla falaram da perspectiva da inflação que é uma coisa que eles não viveram a minha geração viveu mas eles não da hiperinflação eles discutiram várias questões de caráter político como intolerância religiosa então eu achei que essa mobilização dos alunos nessas discussões conseguiu desenvolver um pouco essa criticidade que tanto se espera por meio de letramento estatístico tem uma série de outras coisas interessantes mas se depois alguém tiver interesse a gente vai publicar como eu falei no início todos os trabalhos que a gente está apresentando aqui hoje eles devem estar também na edição especial da RBEM entrevista baiana de educação matemática em versão ampliada em breve pelas mãos do Antônio Carlos e do Paulo César Oliveira estarão disponíveis para nós obrigado 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 aos professores Fernanda Cássio e Fabiano parabéns pela apresentação e pelas contribuições abro um momento agora para perguntas ou alguma colocação que algum colega gostaria de fazer professora Denise por gentileza eu queria parabenizar os professores e eu fiquei aqui pensando como várias vezes eu dou uma disciplina que é para os calouros que entram assim que eles entram na estatística e o tipo de projeto que vocês aplicaram e trataram de estatísticas cívicas num grupo de alunos de ensino médio ele também é adequado ele também seria adequado para um grupo de calouros entrando numa faculdade de estatística pensando no uso da estatística pública e da estatística cívica o que vocês acham um projeto desse se ele também seria adequado também no primeiro período da universidade Olha eu acho que sim eu acho que várias pessoas tem a Maurem o Fabiano o Leandro que entrou aqui agora tem um pouco de experiência a Maurem lá na FURG mesmo no Labeste no trabalho que é realizado lá no laboratório de estatística da FURG tem feito isso a Maurem a Suzy também Fabiano quer comentar alguma coisa? Você levantou a mão? Conta Então, Denise aqui na UF por exemplo Fernanda foi minha cobaia a gente tinha na graduação da Fernanda teve uma disciplina de educação estatística então uma das atividades que eles faziam era elaborar jogos Fernanda até elaborou um jogo junto comigo que é o Bluehead que a gente apresentou até no IASE e eu tenho feito aqui na UF quais disciplinas de pesquisa e prática educativa eu sempre boto eu estou com a pesquisa prática educativa 4 nossa PPA 4 que é para os alunos que estão praticamente se formando então uma das atividades que eu faço com os alunos além de fazer uma parte de formação de professores com leituras de Antônio Nova principalmente como base teórica Tardif eu peço que eles produzam um plano de aula de educação estatística em específico então eu sempre trabalho isso com eles devido a dificuldade que a gente tem na educação básica de trabalhar com educação estatística então eles fazem esse plano de aula eles testam a aula deles entre eles e aí depois eles vão pensar nessa aula que eles vão fazer numa sequência de ensino com o professor da escola básica alguns alunos aproveitam essa atividade se o professor da escola básica estiver trabalhando com estatística alguns já fiz alguns relatos de experiência de proposta boa inclusive na pedagogia também trabalhei dessa forma com eu cheguei da aula de matemática conteúdo e método e linguagem matemática para pedagogia então eu tinha uma proposta semelhante até na na pandemia eu dava aula também de pesquisa e prática pedagógica de matemática e português para os alunos de pedagogia então uma das atividades que a gente fazia com as futuras pedagogas também era de educação estatística de letramento estatístico então assim eu tenho feito dessa forma mas assim eu aqui na UF faço dessa forma né então eu já sei que em Pada por exemplo tem a Valissa lá esses dias até conversei com os alunos dela numa live que a gente fez na aula dela então mas assim são coisas pontuais né a gente não tem assim em Pada tem uma disciplina específica de educação estatística mas aqui em Niterói não tem por exemplo no curso de matemática então assim são coisas pontuais e aí eu eu venho para a fala da Cileda e a Cileda sempre reforça muito isso a gente precisa muito trazer essa educação estatística para a sala de aula né para a educação básica né a gente produzir textos com uma linguagem para o professor de matemática para o professor que está na sala de aula para o professor que está com as séries iniciais eu por exemplo indico sempre até quando vou dar palestra o IBGE educa quando eu vou falar de possibilidades didáticas de letramento estatístico tem um slide lá que é sobre o IBGE educa eu adoro o IBGE educa e acompanho ele desde lá do iniciozinho então assim eu vou mostrando o Marcos Magalhães que está aí também estava aqui conosco ó gente eu não conheço o portal melhor que o do Marcos Magalhães eu tenho essa limitação eu não conheço eu acho que a vida do Marcos está ali sintetizada em cada atividade então assim eu vou fazendo esse trabalho de divulgação é mais uma divulgação assim para os alunos terem professores para poder ter né essas possibilidades aonde que eu acho isso aonde que eu posso preparar uma aula diferenciada né o livro por exemplo do Vandeval eu gosto muito para a formação de professores então ele faz uma abordagem bacana também e os artigos que a gente faz os livros que a SBEM né tem produzido de forma gratuita e eu tenho tentado trazer isso para esses professores que vão estão indo para a sala de aula e para aqueles que também já estão já estão nela então é isso obrigada obrigada professora Denise a professora Gilda agora por gentileza então tentando também responder a pergunta da Denise eu acho que esse trabalho que os meninos desenvolveram ele faz sentido em qualquer nível de ensino né eu trabalho com pedagogos e também trabalho na pós-graduação em educação matemática e tecnológica e eu faço esse tipo de atividade também na pós-graduação e é extremamente pertinente né então eu tenho trabalhado com grande quantidade de dados né em bancos que estão disponibilizados né seja do IBGE sejam outros né e esse trabalho de de formação para pesquisa como lidar com os dados o que que eu posso inferir a partir deles ele é fundamental sob o meu ponto de vista desde a educação infantil e não tem fim né então eu acho que é fundamental mesmo e aí depois a gente continua a conversa só para nunca prolongar Obrigada Thaís por gentileza Eu queria né continuar a discussão de quanto que é importante a estatística em todos os níveis de ensino como disse a Gilda né eu sou professora da educação infantil também né e eu faço estatística com os meus alunos de três anos diariamente como usando a chamada né a gente faz a contagem de quantos meninos e quantas meninas tem na sala de aula e eles fizeram por conta própria uma competição interna assim quando tem mais eles dão pulos eles vibram quando os meninos ganham ou quando as meninas ganham a gente fez agora uma atividade que foi fazer uma pesquisa nas outras turmas e de dois tipos de bolos favoritos bolo de cenoura ou bolo de chocolate quais as outras turmas tinham maior preferência e agora a gente já fez ganhou o bolo de chocolate né e agora sexta-feira eles vão ir para a cozinha para preparar o bolo de chocolate e divulgar o resultado da pesquisa que eles fizeram entregando o bolo de chocolate que eles fizeram para as outras turmas então realmente a gente vê estatística e pode trabalhar de inúmeras formas desde a educação infantil realmente também a fala da Thais a gente tinha a perspectiva de trabalhar no no M com alunos de sétimo e oitavo ano né e a Thais estava em sala de aula com alunos de segundo ano né Thais e aí ela começou a desenvolver adaptou o projeto que a gente estava fazendo a gente chamou de Leme Kids e mesmo a questão você falar mas eles vão avaliar por exemplo bolo de cenoura ou bolo de chocolate a criança não vai olhar o mundo do trabalho da mesma forma não vai olhar a merendeira a cozinheira da mesma forma depois que ela botar a mão e começar a ver o trabalho que dá a criatividade o carinho que essas pessoas mobilizam nas relações né então não é muito o que se faz é o como se faz então acho que é bem isso que o Fabiano colocou que a Ajuda colocou que a Thais colocou em níveis de profundidade diferentes mas a perspectiva acaba sendo a mesma muito obrigado muito obrigado a todos pelas contribuições e colocações parabéns novamente professores Fabiano Fernanda e Cássio agora eu convido o professor Tiago Dutra de Araújo para apresentar o seu trabalho intitulado o ensino de modelos de regressão linear no ensino médio uma proposta visando o desenvolvimento do raciocínio correlacional obrigado Tiago eu vou compartilhar a tela aqui vamos ver se aparece deixa eu ver se vai aparecer dá para enxergar já na tela terminando deu carregou agora sim carregou bom então mais uma vez obrigado a todos pela presença pelo convite para alguns colegas aqui acho que vocês vão ouvir falar de novo sobre isso alguns professores fizeram parte da minha banca do mestrado esse é um trabalho que derivou da minha dissertação na época do mestrado mas eu peço a paciência de vocês para a gente poder discutir um pouquinho é um trabalho que eu fiz com a professora Viviana aqui do IMIUSP pensando um pouquinho como é que a gente pode criar uma proposta para desenvolver um tipo de raciocínio bastante específico que a gente julga ser relevante para a estatística que é o raciocínio correlacional quer dizer como é que as pessoas lidam com a associação entre fenômenos a gente percebe que isso às vezes não é uma tarefa tão simples não é uma coisa tão óbvia e se a gente ainda foge um pouco do âmbito das pessoas que olham para isso que analisam de uma forma um pouco mais técnica na população em geral isso não é uma tarefa tão simples tanto que eu gostaria de começar a conversa com um exemplo de uma situação que aconteceu no ano passado não sei se todo mundo chegou a ver essa notícia o Cristiano Ronaldo o jogador numa das entrevistas que ele estava dando ele afastou uma latinha de Coca-Cola da mesa ele falou que ali fazia mal para a saúde e aí ao mesmo tempo também aconteceu uma queda nas ações da empresa Coca-Cola e a notícia que saiu no mundo todo foi isso como é que o gesto dele vamos dizer assim estava até causando esse efeito de perda no valor das ações da Coca-Cola uma coisa interessante até que ponto dois fenômenos quando eles acontecem conjuntamente esse acontecimento conjunto é só uma coincidência ou será que existe uma associação entre esses dois fenômenos e ainda mais ainda será que às vezes quando tem associação até que ponto essa associação representa uma relação de causalidade existem vários níveis de ocorrências conjuntas entre os fenômenos e às vezes a gente não consegue lidar muito bem quando que essa ocorrência conjunto é só uma coincidência quando tem uma associação estatística por trás e em que momentos essa associação também tem uma relação causal então a gente julga que isso pode ser interessante para poder desenvolver nos alunos desde a educação básica em particular nosso trabalho foi no ensino médio porque eu sou professor do ensino médio e a gente procura também trazer alguns outros pontos alguns outros argumentos para tentar justificar a relevância desse tema nessa faixa etária então quando a gente olha um pouquinho para alguns trabalhos alguns autores que escreveram sobre isso por exemplo aqui a professora Bataneiro o professor Brovnik eles afirmaram que estudar as sucessões entre fenômenos é uma das componentes do pensamento probabilístico e por isso deve ser desenvolvida na educação básica além disso também o professor Brovnik ele também afirma que no mundo real as conexões entre variáveis são menos claras e estreitas e por isso a correlação foi desenvolvida para se medir dependências não causais então acho que esse é um ponto muito importante a gente de alguma forma tentar diferenciar a correlação da causalidade isso é quase que um mantra muitas vezes em estatística mas é legal a gente conseguir trazer um pouco isso para a educação básica e de que forma isso pode ser feito nessa faixa etária também tem um conjunto de autores aqui nesse trabalho de 2020 que eles afirmam que o indivíduo ser capaz de pensar claramente sobre associação e causalidade é uma habilidade relevante que deve estar presente no ensino de estatística e ciências de dados no século XXI então esses são alguns argumentos que a gente trouxe para poder mostrar de alguma forma a relevância desse tipo de estudo então quando a gente pensa um pouco como é que isso é feito a gente poder trabalhar com problemas correlacionais problemas em que o propósito é você identificar de alguma forma mensurar essa força de relação entre dois fenômenos a gente olha um pouquinho exatamente para o que seria vamos dizer assim a definição do chamado raciocínio correlacional então segundo esse grupo de autores eles definem raciocínio correlacional como os processos de raciocínio usados para determinar a força da relação entre variáveis então desenvolver esse tipo de raciocínio dos indivíduos ele é relevante ele é importante e aí alguns autores também trazem alguns pilares que vão ser a base desse tipo de raciocínio em particular a professora Terezinha Nunes o Peter Bryan eles apontam dois pilares para a gente que é a aleatoriedade e a probabilidade na verdade a grande pergunta importante para a gente aqui é essa analisar a correlação entre dois eventos é estabelecer se eles ocorrem juntos com mais frequência do que o esperado por acaso até que ponto a gente consegue medir quando duas coisas acontecem conjuntamente por uma coincidência ou se existe alguma associação entre esses dois fenômenos então isso são pilares importantes que vão dar para a gente uma base uma noção sobre o raciocínio correlacional então como eu falei para vocês esse trabalho ele foi um dos recortes da dissertação na dissertação a gente conseguiu explorar alguns diversos aspectos e aí para esse trabalho específico que a gente apresentou lá no ICOX a gente trouxe como problema de pesquisa o objetivo geral que é investigar em que medida a introdução de modelos de regressão linear no ensino médio permite o desenvolvimento do raciocínio correlacional dos estudantes então será que se a gente trouxer um pouquinho desse tema de regressão linear para a educação básica em particular para o ensino médio isso permite de alguma forma desenvolver esse tipo de raciocínio nos estudantes raciocínio correlacional e a gente colocou então aqui alguns objetivos específicos particularmente são dois que a gente colocou aqui primeiro é elaborar e usar uma proposta de introdução a esse conceito para alunos do ensino médio então a gente está trazendo essa proposta e eu consegui de alguma forma já em cascas aplicar isso nos meus estudantes quando eu dou aula para todo o ensino médio e o segundo objetivo é analisar como se desenvolve o raciocínio correlacional desses estudantes à medida em que são resolvidos os problemas correlacionais então problemas correlacionais que são os problemas cujo propósito é você identificar de alguma forma mensurar ou quantificar a força de relação entre dois eventos bom, então com base nesses argumentos e apresentando esse problema de pesquisa a gente foi olhar um pouquinho para o referencial teórico no artigo que a gente acabou mandando para o ICOTS a gente trouxe um pouco mais desenvolvido isso aqui por conta do tempo a gente resolveu fazer um recorte do referencial teórico e mostrando alguns pontos que a gente julga ser principais então pensando um pouco na linha do tempo na década de 50 começam a surgir os primeiros estudos sobre os processos cognitivos dos indivíduos em relação a associações entre variáveis isso foi feito por Piaget o professor Inelderlein o primeiro artigo deles é de 51 e nesse artigo eles queriam descobrir como é que as crianças e os jovens vamos dizer assim eles lidavam com o problema de associação entre variáveis qualitativas que eu pudesse representar usando aquela tabela de dupla entrada basicamente o problema que eles apresentaram para os alunos é você poder olhar para a cor do cabelo eles dividirem em claro e escuro e cor do olho claro e escuro então será que existe alguma associação entre a cor do cabelo e a cor do olho dos indivíduos como é que os alunos descobriam se tinha uma associação a partir de uma tabela desse tipo e como é que eles conseguiam de alguma forma quantificar se é que tinha uma relação bom claro que nesse período nos anos 50 nos anos 70 teve muita evolução nisso mas nos anos 70 aí sim no final da década de 70 esses autores que são na verdade psicólogos norte-americanos eles conseguem formalizar e definir vamos assim conceituar o que é o raciocínio correlacional e também conseguiram aprofundar um pouco mais como é que os estudantes lidavam com as associações agora incluindo não só os casos de associações entre variáveis qualitativas mas também indo agora para o campo das variáveis quantitativas então se eu te dou duas variáveis aleatórias quantitativas como é que eu consigo de alguma forma pensar sobre a associação entre essas variáveis e por fim um terceiro ponto que a gente trouxe que a gente julga ser importante do referencial já indo para os anos 90 são os trabalhos feitos por esses dois pesquisadores canadenses eles são dois professores de educação básica em que eles conseguiram sistematizar vamos dizer assim organizar categorizar o raciocínio correlacional em quatro dimensões então eles julgam que para o indivíduo poder desenvolver esse tipo de raciocínio ele tem que desenvolver em quatro dimensões que é a organização a seleção a síntese e a conclusão então basicamente de que forma que eu seleciono os dados como é que eu faço esse processo de seleção uma vez que eu selecionei as informações como é que eu organizo os dados de que forma essa organização ela ajuda ou não a você identificar uma relação entre as variáveis depois como é que você sintetiza os dados por exemplo calculando algum coeficiente de correlação montando a reta de regressão ou por um simples gráfico de dispersão a nuvem de pontos como é que a gente consegue de alguma forma resumir essas informações e com base em tudo isso quais são as conclusões que a gente consegue tirar a respeito da correlação será que existe uma associação ou não entre essas variáveis e por quê então são esses três pontos que a gente achou que seriam importantes trazer aqui sobre o nosso referencial teórico e aí com base em tudo isso eu queria mostrar para vocês já um pouquinho sobre a nossa sequência de atividades que a gente propôs a sequência de atividades basicamente ela é formada por uma atividade de diagnóstica mais um conjunto de sete atividades e mais uma atividade final até porque essa atividade final a ideia é você poder de alguma forma espelhar a atividade diagnóstica para você poder ter esse comparativo para você poder analisar de alguma forma o desenvolvimento desse tipo de raciocínio agora como eu já defendi o mestrado todo o conjunto de atividades está disponível na dissertação mas aqui a ideia é trazer o seguinte quando a gente olha para as atividades eu coloquei aqui os títulos das sete atividades eu chamei de ABCDFG aqui são as três primeiras e aí repara que a intenção das atividades deixa eu passar pelas próximas quatro também a gente poder olhar para esse problema de relação entre variáveis de um ponto de vista um tanto que contextualizado barra prático barra intervencionista no sentido de trazer problemas reais com situações reais e com dados reais eu vou exemplificar um pouco aqui essa ideia a partir de uma atividade específica mas depois tem outras atividades que a gente está fazendo também tem outros trabalhos que estão derivando da dissertação que também são bastante interessantes então a nossa intenção aqui é a gente poder trazer um pouco dessa estatística do mundo real como se chama assim para dentro da sala de aula trabalhar com dados reais isso foi um ponto que foi muito levantado no ICOTS em diversas apresentações a relevância de trabalhar com esse tipo de dado na educação básica por exemplo então todas as atividades elas têm uma mesma estrutura basicamente a estrutura é o seguinte começa com os objetivos de aprendizagem que aí na minha na minha visão a minha interpretação que eu dou para isso basicamente é os objetivos de aprendizagem são quais são as expectativas que o aluno tem que sair sabendo naquela atividade basicamente é no final daquela atividade o que a gente espera que o aluno saia sabendo depois quais são os materiais necessários para executar cada uma das atividades os procedimentos também o passo a passo para cada uma das atividades então a gente acha que isso é importante até para poder ajudar o professor que vai aplicar essa atividade ou que deseja aplicar essa sequência na sala de aula a gente fez um vamos dizer assim um mini curso também para professores aqui no IMIUSP tem o CAEM que é um centro de aperfeiçoamento do ensino de matemática e foi uma sequência bem recebida pelo conjunto de professores que estavam lá e aí nossa intenção é poder de alguma forma também ajudar esse professor que deseja aplicar isso dentro da sua sala de aula e no final de cada atividade tem algumas reflexões alguns questionamentos que ajudam o professor a poder discutir como é que ele pode conduzir aquela atividade quais são as conclusões que o aluno pode tirar ao final de cada uma delas para poder mostrar um pouco assim exemplificar o que eu estou conversando sobre os objetivos de aprendizagem eu separei objetivos de duas atividades então por exemplo na atividade A atividade A só para lembrar o título basicamente era esse aqui dois pontos são suficientes quer dizer a ideia é mostrar que geralmente a gente aprende assim na geometria você tem dois pontos eles são suficientes se eles forem distintos para poder formar uma reta mas aqui por exemplo nesse caso quando a gente pensa eu quero traçar a reta que está mais próxima de um conjunto de pontos se eu penso na reta que está mais próxima do conjunto de pontos como é que eu consigo definir essa questão de proximidade existem várias formas de você medir a proximidade de um ponto em relação a uma reta como é que eu defino um critério que meça essa proximidade por exemplo por que o resíduo essa diferença entre a ordenada do ponto e a ordenada a projeção do ponto na reta essa projeção não ortogonal mas a projeção na vertical por que a gente pode olhar para isso como uma medida de proximidade por exemplo na atividade E a gente pensou nisso também como usar esse modelo de regressão uma vez o aluno tem essa equação na mão o que ele faz com isso quando você substitui o X você acha um valor no final o que ele está achando com isso qual é o significado dessa informação e a partir disso então falei para vocês nossa intenção é mostrar um pouquinho como é que se funciona a partir de uma atividade de exemplo a gente escolheu como atividade de exemplo a atividade E que ela vai falar sobre um tipo de problema bastante específico quando eu falo problema a gente pegou uma definição de problema aqui que é qualquer situação para a qual o aluno não dispõe de um método imediato de resolução quer dizer os nossos problemas correlacionais são problemas em que não tem uma formulinha pronta não é só executar um passo a passo a ideia é que eles de alguma forma se sintam estimulados a pensar sobre aquilo então a atividade E basicamente qual é o problema que está por trás o problema é esse aqui quanto ganha um influenciador digital pelo menos dentro do meu universo tem muitos alunos que têm interesse sobre isso eles querem ser youtubers eles querem ser famosos influencers digitais e eles acham que isso é uma coisa fácil é uma coisa que dá muito dinheiro eles têm esse desejo então quanto que ganha um influenciador digital é uma problemática que eles mesmos trouxeram professor a gente quer saber sobre isso outra coisa importante aonde? então a gente escolheu uma rede social específica que é o Instagram e aí a intenção nossa é tentar descobrir será que existe alguma relação alguma associação entre o valor que você ganha por post que você publica no Instagram e o número de seguidores ou ter mais seguidores no Instagram é relevante para a monetização dessa rede social então esse é um problema essa é uma pergunta que a gente está respondendo nessa atividade e a pergunta interessante é para a gente poder responder isso como é que eu posso obter essas informações onde a gente tira esses dados para tentar ver se isso faz sentido ou não de que forma isso faz sentido e aí nesse caso específico do Instagram existe na internet algumas calculadoras de ganhos esse aqui é só um exemplo você digita o seu perfil no Instagram e ele mostra quanto que você pagaria quanto que o Instagram pagaria por post como é que funcionaria a sua monetização então tem uma coisa importante é saber o quanto que essas calculadoras prontas que estão disponíveis na internet elas realmente são informações fidedignas o quão real isso é faz sentido isso ou não para a gente e aí eu quis mostrar para você um banco de dados disponível esse aqui é um banco de dados que ele está gratuito na internet eles colocam aqui quais são as 400 celebridades que tem o maior número de seguidores no Instagram e que ganham os maiores valores então na época que eu fiz aqui esse recorte foi no final de 2021 e aqui aparecia por exemplo Cristiano Ronaldo em primeiro ele tinha cerca de 295 milhões de seguidores e ele ganhava ali por post cerca de 1 milhão e 600 mil dólares mas essa lista ela vai variando ao longo do tempo talvez se você entra hoje isso já não vai ser mais essa ordem mas a ideia então como é que a gente usa esse banco de dados que está disponível com esses dados reais para tentar responder aquela pergunta então como procedimento da atividade eles ficaram divididos em grupos eles cada um devia selecionar 30 pares quando eu falo par quer dizer que é o número de seguidores e o valor de post então eu tinha que escolher as informações de 30 celebridades para poder ver como é que eles selecionavam por exemplo uma amostra desse banco de dados e é legal que cada grupo selecionava a amostra com base em algum critério alguns pegavam por exemplo os 30 primeiros outros pegavam os 30 de uma categoria específica os 30 artistas que eles mais gostavam então tinha aí naturalmente já a variabilidade dos dados dentro de cada um dos grupos claro que nessa altura do campeonato eles já sabiam algumas coisas antes eles já tinham esses pré-requisitos das outras atividades então eles já sabiam por exemplo como calcular a equação da reta de regressão usando o computador então essa parte mais operacional eles já sabiam fazer isso usando o Google planilhas que é gratuito dá para usar pelo próprio celular então a questão ali é legal porque não é só a parte matemática da coisa mas também o que fazer com essa informação que a gente acha que é uma coisa importante em estatística o que fazer com a informação que você tem quais são as conclusões que você pode tirar e só para poder ilustrar um pouquinho deixa eu pegar um exemplo específico aqui mas é só para poder deixar um pouco mais concreta a discussão Tiago deixa eu só te interromper um pouquinho se tu puder dar uma simplificada para a gente por gentileza por causa do tempo perfeito vou nos últimos dois minutinhos obrigado desculpa então a gente pegou aqui os 30 primeiros e aí dá para você olhar o gráfico que aparece já uma relação muito próxima uma coisa quase uma reta mesmo assim e se a gente monta a reta de regressão nesse caso a gente tem a equação da reta tem um requadrado bem alto inclusive e o interessante na verdade depois o que fazer com isso então uma coisa que a gente pensou para eles foi você consegue a partir dessa equação tentar calcular o valor estimado de uma celebridade que não está nessa lista e é legal porque aí tem gente por exemplo que usou a própria conta do Instagram colocou o número de seguidores lá e tem umas coisas interessantes por exemplo imagina uma pessoa que só tenha um seguidor por exemplo se a pessoa coloca x igual a 1 essa conta aqui dá próxima de 20.991 dólares e eles começam a perceber uma coisa interessante e falam peraí não é bem condizente com a verdade uma pessoa que só tem um seguidor vai ganhar 20 mil por post isso não acontece na realidade então quer dizer quando você chega quando você chega nessa equação qual que é o domínio relacionado a ela qualquer quantidade é verdade ou isso aqui é mais coerente ou é mais verossímil se essa quantidade de seguidores tiver por exemplo entre 50 milhões e 250 milhões e se for isso é fácil você conseguir atingir essa quantidade de seguidores quer dizer esse modelo ele é realista para quais quantidades de seguidores e aí com isso a gente consegue ter um monte de discussão importante na sala de aula coloquei aqui algumas discussões que podem ser importantes que convertem um pouco com a nossa metodologia que a gente usou na nossa pesquisa mas depois se alguém quiser ler com mais calma todas essas discussões a gente tem no artigo no texto completo aqui eu vou passar para vocês só para a gente poder ver um pouco esses caráteres que são mais teoricamente orientado intervencionista fundamentalmente responsivo quer dizer quais são as atitudes que os estudantes têm e quais são vamos dizer assim as possibilidades de respostas do professor frente a cada uma dessas atitudes e eu queria fechar a apresentação só contando assim alguns potenciais resultados de aplicação dessa sequência tanto para os estudantes como é que eles conseguem estruturar a resolução de problemas correlacionais e assim desenvolver esse tipo de raciocínio quanto também em sala de aula você poder valer um pouco dessas atividades investigativas a gente acha que essas atividades experimentais com dados reais é uma coisa muito importante para a sala de aula e também essa integração social dos indivíduos é uma coisa que a gente acha que também pode ser desenvolvido nessa sequência a gente vê que com a volta da pandemia isso às vezes é uma coisa que não é tão óbvia em muitos grupos de alunos isso não acontece tanto e aqui vou deixar só as considerações finais algumas limitações da nossa sequência bom mas era isso que eu queria falar que isso aparece as referências no final tá bom e obrigado mais uma vez desculpa se passa o horário muito obrigado Tiago pela apresentação parabéns pelas contribuições pela apresentação gostaria de abrir para algum questionamento algum comentário Carla por favor parabéns pela proposta e pelo texto Tiago eu achei muito legal a temática da tua apresentação do teu trabalho porque tu trouxe um assunto para os estudantes trabalhou com um assunto que não é só não é nem só o contexto mas é um contexto que é interessante para os estudantes é uma coisa que inclusive na minha tese brevemente a gente discutiu um pouco com essa questão do contexto no sentido do interesse porque claro a gente já veio discutindo aqui hoje a importância de trabalhar com o contexto com a realidade mas a gente chega à conclusão que também não é só qualquer contexto é um contexto que faça sentido porque eu fiquei imaginando esses estudantes o burburinho nos corredores depois entre eles pensando como é que será que nessa vida de influenciador e olhando para a equação uma coisa que talvez para eles nunca imaginariam que pode estabelecer uma relação entre números e seguidores pelo menos eles até talvez entendam isso num sentido muito longe da matemática não relacionando a sala de aula então eu achei muito fantástica a tua ideia eu imagino o quanto foi gratificante para vocês realizarem a atividade e para os alunos também acho que vai ser aquela atividade que eles vão contar passados os anos que eles conseguiram usar na matemática uma matemática que realmente faz muito sentido ainda mais para essa geração que está realmente muito forte nesse assunto parabéns 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 professor Irene por favor Tiago eu fiquei encantada com o seu trabalho eu acho que a gente está precisando desse tipo de estudo eu queria te recomendar o trabalho do Moritz não sei se você conhece que vai falar da covariação estatística da covariação determinística e aqui na UESC a gente trabalhou com o Cláudio Vitor ele dependeu a sua dissertação trabalhando com a contribuição das variáveis estatísticas na modelagem da função afim e a gente pegou as medidas antropométricas que no caso foi a altura e a envergadura dos braços para fazer essa modelagem então eu acho que seria muito interessante você também ver esses trabalhos mas em geral parabéns adorei os seus exemplos e siga adiante Obrigado professora vou seguir Então gente agradeço aí pelas colocações de todos Carla contigo por favor Então seguindo a sequência das apresentações de hoje a gente tem então a apresentação da professora Betânia Evangelista Edilda Guimarães da Universidade Federal de Pernambuco o trabalho é intitulado então Learning of Representation in Tables in the Early Years of Elementary School Então é com as professoras Carla veja eu vou trocar porque eu vou aproveitar que o Tiago falou sobre regressão porque o outro trabalho com o Diego que eu tenho é também sobre regressão e aí então acho que fica melhor trocar para a gente poder conversar um pouco com o que o Tiago vem apresentando Claro Pode ser? Sim para mim não tem problema Então na sequência eu só vou inverter a ordem Então é isso que é vontade Deixa eu subir aqui o trabalho esse trabalho vocês vão me desculpar mas ele está em ele está em eita se eu achar agora em inglês Eu vou lendo o título então Espera lá para variar Deus perdoe meu inglês sabe é é em inglês é Estatística Literacy on Regression Analysis in Brazilian Economics Course How are things going Quer que a água para você ajuda? Não consegui achei Vai entrar Entrou? Entrou Está aparecendo Pronto Aí veja Vocês vão me desculpar porque o trabalho está aqui apresentado em inglês Diego é meu parceiro na verdade isso faz parte da dissertação de doutorado dele a tese de doutorado dele e a gente e o Diego não está podendo fazer alterações porque está com problema de vista então vai estar escrito em inglês mas a gente vai falar tudo em português está certo? Eu sei que a gente interromper mas se puder colocar em tela cheia Não está na tela cheia não? Não Deixa eu botar Pronto Agora foi para a tela cheia né? Ok? Ainda não Não está em tela cheia? Eu acho hoje você vai ter que compartilhar só a tela inteira e não uma aba e não uma página é a tela inteira mesmo Ah é? Tem que apresentar e na hora de você clicar a tela inteira é a primeira opção É eu sei mas engraçado eu sempre compartilho uma janela mas vamos lá A senhora a senhora acho que dá para compartilhar só a guia mas agora dá para selecionar a apresentação porque eu acho que antes não tinha apresentação né? Então está aqui a apresentação e eu queria apresentar só um pedaço dela mas então bota aí vai Cássio já que você está tão disponível bote aí porque o negócio aqui eu já não estou conseguindo tá subindo Cássio? É o da É o de Diego Diego Enquanto ele vai subindo a gente vai se apresentando eu sou pedagoga né? e que fui parar no ensino de estatística então eu faço o percurso contrário de alguns de vocês que vem da estatística e vão parar na educação né? Provavelmente a maioria de vocês faz o percurso contrário não é o caso de Diego Diego é mestre em estatística trabalha né? Com estatística e quer agora trabalhar com a educação estatística então ele entrou para né? Ele está fazendo doutorado agora o segundo doutorado dele diga-se de passagem mas porque ele está querendo trabalhar de fato com a educação estatística então ele faz um percurso parecido com vocês e por isso a gente pode trabalhar junto porque vocês imaginam que eu como pedagoga tenho algumas dificuldades em conceitos de regressão linear como é de se esperar né? Mas a gente vai trabalhando e a gente vai puxando aquilo que é possível da educação e o que é possível da estatística né? Então Cássio não botou ainda né Cássio? Não está aparecendo ainda Esse trabalho que eu vou apresentar é um recorte da dissertação de doutorado dele né? Que na verdade esse é um preparativo para o foco maior da tese que é uma tipologia dos estudantes de economia a partir do ENAD é aí a partir do ENAD que é o nosso banco de dados né? Então a gente vai estar já rodando construindo uma tipologia dos estudantes considerando várias variáveis com variáveis socioeconômicas variáveis de conhecimento acadêmico a percepção dos alunos do ENAD a percepção dos ambientes de ensino que os alunos levantam são todos os dados que estão disponibilizados naquele questionário do banco de dados do ENAD né? Então é por aí que a gente vem a gente vai caminhando então nesse trabalho de hoje em específico que vocês não estão vendo ainda a gente então foi buscar o objetivo da gente foi analisar o desempenho e aí sim o desempenho dos alunos e nas questões de análise de regressão então o ENAD que a gente está avaliando é o ENAD de 2019 não é isso? 2018 que foi o último ENAD dos cursos de economia e que a gente então está avaliando e qual foi o nosso objetivo nessa avaliação? Foi avaliar a partir do letramento estatístico proposto por Gal tá? Então a nossa preocupação maior era ver pode ir já para o objetivo fácil era de alguma forma a gente entender como são essas questões né? São oito questões e como é que essas questões estão se apresentando para os alunos no ENAD então a gente queria fazer uma avaliação dessas questões e a gente vai então ver que metade das oito questões são referentes à regressão né? E aí então a gente para esse trabalho aqui específico a gente vai apresentar uma das questões que é a questão que teve o pior desempenho para que a gente possa então mostrar para vocês como é que a gente está fazendo essa análise dos diferentes tipos de conhecimentos propostos por Gal para analisar as questões do ENAD no sentido de ver as questões estão medindo o que essas questões do ENAD que tipo de conhecimento que ela está envolvendo e que precisaria que os alunos tivessem conhecimento para poder ter um bom desempenho nessas questões né? Então esse exame foi participaram aproximadamente 10 mil estudantes mas depois a gente fazendo retirando aqueles que zeraram em tudo né? Porque a gente sabe que tem uma certa também grupo que rejeita né? Participar né? De forma coerente digamos assim acaba que vai para a prova mas não vale então aqueles alunos que zeraram em tudo a gente tirou eles fora da mostra mas de qualquer forma é um banco de dados significativos né? Porque nós temos aí 195 cursos de economia né? espalhados pelo Brasil todo e que são os cursos que estão formando os economistas que estão indo para o mercado né? Então isso é bastante importante da gente pensar pode ir para a próxima na verdade a gente queria também olhar porque a gente sabia que o conhecimento estatístico provavelmente estava lá ninguém tinha dúvida que o conhecimento estatístico estava lá o que a gente queria imaginava era que outros tipos de conhecimento como os conhecimentos disposicionais né? que o Gal coloca esses não estariam presentes lê do engano da gente então vocês vão ver Diego vai apresentar né? porque ele apresenta com muito mais pertinência mas lê do engano e eu antecipo para vocês todos que as oito questões do Enad são muito boas de acordo com o letramento estatístico então elas envolvem de fato todos os tipos de conhecimento propósito para o Gal então ao contrário do que eu sinceramente esperava não sei o que vocês esperavam mas eu imaginava que elas fossem muito mais conteudísticas e que esquecessem os outros tipos de conhecimento não é verdade isso né? e aí eu Diego vai apresentar aí para vocês como é que a gente fez essa análise considerando os tipos diferentes de conhecimento aí pode ir para a próxima então essa é a questão vai lá Diego isso bem pessoal boa noite eu me chamo Diego Maciel sou economista não por coincidência mestre em estatística doutor em desenvolvimento regional e agora estou me licenciado em matemática e agora estou me aventurando em fazer esse doutorado em educação matemática e aí essa questão do ensino da estatística nos cursos de economia são dois principais motivos de serem analisados primeiro a questão mesmo pessoal minha porque eu vim da graduação de economia fui aluno e sou professor também nos cursos de economia e em segundo lugar é que os cursos de economia é o curso eu acho que exceto o bacharelho de estatística o economista é aquele aluno que tem mais contato com estatística você vê dos quatro anos de curso praticamente dois anos metade do curso a gente tem disciplinas de estatística estatística um dois cada economia econometria então uma carga de ensino de aprendizagem muito grande e a gente estava curioso em saber como é que essa aprendizagem ela é refletida no desempenho do Enar e aí tem a questão que a gente trouxe aqui a questão que como o Júlio falou foi a questão que teve o pior desempenho é uma questão que você observa até pelo anunciado pelos distratores que não vai ter nenhum tipo de cálculo para ser feito ele apresenta uma saída de um software estatístico onde ele quer avaliar basicamente a relação o colega Tiago trouxe a questão da correlação ele quer avaliar a relação entre o preço das ações das empresas com o índice de uma bolsa internacional ele quer saber se essas coisas estão relacionadas se uma coisa influencia a outra e aí ele dá aqui o resultado do modelo a saída do modelo ele rodou dois modelos um para cada empresa e aqui tem os distratores e aí ele pergunta basicamente sempre as perguntas são feitas em relação a aceitar ou não a hipótese estatística sobre erros sobre a questão da entração da cidade autocorrelação dos erros pode passar Cássio por favor e aí qual foi o nosso esforço interpretativo nesse trabalho quem já tem contato com letramento já deve estar acostumado a ver que outros trabalhos que analisam letramento em questões de larga escala tipo Enad ou a própria Enem se limitam basicamente ao conhecimento matemático e ao conhecimento estatístico que é o que é mais fácil de ser percebido você vê o enunciado da questão analisa o tipo de conteúdo e identifica lá o conhecimento matemático ou estatístico no nosso caso foi um pouco diferente a gente fez um esforço interpretativo um pouco maior porque a gente queria uma dada por completo então a gente foi atrás de questionamentos críticos fomos atrás de crenças atitudes então para isso a gente tratou cada questão não como uma questão em si mas como uma situação onde o estudante não era o estudante seria um profissional de economia onde ele estaria se defrontando com aquela situação e aí cada destrator foi analisado não só o correto tanto todos foram analisados e aí cada destrator representava uma situação que o estudante precisava se posicionar entre aceitar ou rejeitar aquela afirmação eu não vou adentrar muito em detalhes de cada elemento mas você percebe qual o grande bicho papão que o pessoal acha de lá da econometria por exemplo é que tem muito cálculo é que são contas muito complexas e de fato são na sala de aula mas no Enad não foi nada disso que aconteceu tanto é que se você observar aqui o conhecimento matemático exigido foi basicamente trabalhar com comparar números decimais rejeitar ver o p-valor se estava dentro da rejeição ou não então não teve que derivar nada não teve que saber nenhuma fórmula matemática nem nenhuma fórmula estatística foi basicamente uma questão conceitual pode passar Cássio, por favor porém apesar disso apenas 17,65% dos estudantes acertaram a questão então de cada 100 estudantes apenas 18 tiveram êxito na questão o que é que isso revela para a gente? revela muita coisa interessante ao mesmo tempo que a questão que o pessoal mais teve dificuldade ao mesmo tempo é a questão que menos exigiu matemática então a gente infere o que? que o problema não está na matemática o problema está na forma de abordagem da regressão nos cursos de economia é como se houvesse um digamos um descompasso entre o que se ensina ao aluno no curso de economia e o que o Enad vai exigir dele isso é muito sério porque o Enad não exige nada além do que o que está previsto na DNC do curso de economia e se você for pegar a DNC como a gente fez na tese ela está muito mais alinhada com a perspectiva do letramento estatístico do que com o que é feito em sala de aula então pode passar a Cássio por favor e aí a gente tem aqui algumas possíveis justificativas para que isso venha a acontecer a gente sabe que a limitação espécie na regressão é um assunto que exige vários conceitos ao mesmo tempo principalmente quando você pega a parte de distribuição amostrada dos estimadores intervalos de confiança testes de hipótese praticamente toda estatística inferencial estava nessa questão aí embutida sendo que há também deficiências a gente sabe que o ensino é muito mais do papel da caneta do que em aplicar alguma coisa o aluno não tem contato com o software estatístico ele não sabe interpretar uma saída do computador e essas são suposições com base em estudos internacionais porque por incrível que pareça apesar da estatística ter uma importância muito grande nos cursos de economia no Brasil a gente não pesquisa muito ainda como é que está essa questão do processo de ensino nos cursos são para não dizer que não tem nenhum quando o curso de economia aparece ele aparece sempre associado com contabilidade ou com administração e nunca na perspectiva do letramento sempre a desempenho se acertou se errou mas nunca na essência desse aprendizado que está sendo desenvolvido pode passar Cássio por favor e aí para finalizar a gente percebe que a questão que a gente analisou ela parte de uma perspectiva muito mais ampla que a perspectiva do letramento estatístico o aluno não precisou utilizar fórmulas nem algoritmos estatísticos matemáticos para resolver a questão mas que apesar disso a questão que eu apresentei aqui foi a questão que teve o maior percentual de erro dentes que a gente está analisando e aí isso a gente infelga a partir disso que o ensino que está sendo colocado para os alunos na sala de aula é o ensino que não está sendo pautado pelo letramento estatístico está conduzindo o aluno apenas para fazer conta para derivar os estimadores da regressão e que isso causa muitas fragilidades principalmente no mercado de trabalho porque o mercado de trabalho que é um economista nunca sabe fazer derivada de uma regressão mas que sabe aplicar os resultados de uma saída de uma regressão saber se o modelo está ajustado está bem colocado ou se não está e aí são essas nossas principais conclusões muito obrigado obrigada vamos abrir para as perguntas Fabiana pode fazer a tua colocação Diego fiquei curioso você dando aula de estatística você fica preocupado em cumprir a emenda ou ensinar a emenda isso tem todo diferencial eu descobri Fabiana no doutorado agora que eu sou um insubordinado criativo porque eu nunca compro as emendas nunca nem na pós nem na graduação nunca cumpro a emenda eu nem apresento a emenda porque quando eu faço a emenda eu apresento mas quando eu não faço a emenda eu nem olho porque não dá se eu for cumprir a emenda eu vou me desvirtuar do que eu acredito que é o letramento então eu vejo que nem existe a emenda que bom que fio até arracar a sorrida agora as duas orelhas eu conheço eu conheço bem ela e arracar a sorrida se eu estivesse preocupado em cumprir mesmo que bom cara que bom que trabalho bacana gostei muito parabéns você parabéns para a Gilda cada vez mais apaixonado pelo trabalho de Gilda obrigado temos mais alguma pergunta alguma colocação algum comentário temos alguns comentários comentários aqui no chat depois o professor Diego e a professora Gilda podem acompanhar Fernanda eu só eu fiquei curiosa em relação a esse trabalho porque a gente dentro da nossa bolha da educação matemática da educação básica e da formação do professor de matemática a gente fica preocupada em relação ao letramento estatístico desse professor que vai ensinar na educação básica e quando você coloca essa questão dentro do contexto do curso de economia você como professor desse curso você pensa ou você acha que existem outros professores preocupados em relação a essa habilidade do letramento estatístico ou não tem essa preocupação não tem porque é mais fácil você botar a conta no quadro dá muito menos trabalho do que você puxar pela questão do contexto pela questão dos conceitos então infelizmente ainda sou um grito minoritário mas o meu estudo a minha tese vem para colocar para poder oficializar essa minha inquietação e tentar chamar a atenção de outros colegas para que tentem seguir por esse caminho que é o caminho mais eficiente para o aprendizado do aluno Saúde, obrigada a gente tem mais alguma colocação senão não podemos ir para o segundo trabalho da professora Gilda Podemos então só para começar problematizando Cássio, se você puder votar eu acho mil vezes melhor porque eu fico vendo todo mundo não gosto de ficar falando para aquele negócio lá não para o slide ótimo aí veja eu fiquei aqui pensando sobre as apresentações anteriores e como é que é onde é que se encaixava esse trabalho eu nem me apresentei nem apresentei Betânia 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 foi minha orientanda de doutorado ela apareceu a cara dela aí agora foi não Betânia é licenciada em matemática trabalha já há muito tempo comigo foi minha orientanda de mestrado e de doutorado e a gente vem desenvolvendo esse trabalho junto junto também com Isabela Oliveira que está aí no slide que é uma colega da Universidade Laval lá no Canadá em Quebec mais especificamente e a gente vem trabalhando de forma conjuntas há algum tempo Betânia inclusive esteve lá no Canadá fazendo um sanduíche não pôde aproveitar quase que nada porque tem plena covid mas tudo bem no comecinho e no final como eles nascem mais rigorosos eles conseguiram controlar com um tempo menor e ela ainda aproveitou pelo menos para ir fazer dois ou três passeios por lá mas enfim o que eu estava aqui porque eu vou começar depois Betânia dá prosseguimento mas eu fiquei pensando aqui sobre a sequência de trabalhos então foi ressaltada a importância da estatística cívica foi ressaltada a importância de motivação e da logicidade foi ressaltada a importância do trabalho de pesquisa da pesquisa que faça sentido para o aluno que ele possa propor situações situações bem interessantes que foram apresentadas mas eu não sei se é porque vocês vêm da estatística e eu venho da pedagogia uma das coisas que eu mais tenho sentido falta é o domínio conceitual dos professores e isso gente não é só dos professores dos anos iniciais não dos formados em pedagogia eu percebo isso também nos licenciados em matemática então eu acho que é importante que a gente também pesquise sobre a aprendizagem sobre os conceitos então assim eu vejo por exemplo o livro didático ele diz assim faça uma pesquisa depois aí construa um gráfico e pronto aí você diz assim mas é a primeira vez que você está me pedindo de fazer uma pesquisa o que é fazer uma pesquisa onde é que entra a elaboração da questão onde é que entra hipóteses amostra classificação dos dados a classificação dos dados é uma das coisas que eu venho mais investigando e até na pós-graduação os alunos apresentam muita dificuldade de classificar né porque criar critérios de classificação não é uma coisa simples né e aí eu acho que assim a gente precisa também pensar sobre as especificidades dos conceitos envolvidos numa pesquisa e aí pra mim estatística é o eixo estruturador é a pesquisa né mas a gente precisa pensar sobre os conceitos que estão envolvidos e eu acho que precisa a gente se apropriar e formar professores que tenham condições pra isso então nesse sentido esse trabalho libertando que ela também não teve tempo de passar por português vocês vão me desculpar mas é também o que a gente busca nesse trabalho vocês vão ver é o que que os alunos mostram pra gente que eles sabem e que eles conseguem aprender especificamente sobre tabela e pra construção de tabela a classificação e aí isso deu pra gente uma visão muito grande de como é que eu preciso ir complexificando a construção do conceito de tabela porque a gente diz faz uma tabela e eu fiz uma outra pesquisa anterior a essa onde tabela pras pessoas era botar um enquadramento botava uma lista qualquer com enquadramento isso é uma tabela isso são graduados da Espanha do Canadá do Brasil então é assim é isso que é tabela? não é isso que é tabela e quem é que ensina pros sujeitos pras crianças ou que seja na formação de professores o que é uma tabela quais são as especificidades dessa representação então bora lá Cássio passa aí o próximo slide eu não quero nem discutir muito sobre a questão das referências bibliográficas que eu acho que o mais interessante é a gente mostrar um pouco os resultados então Cássio tu pode ir pra frente mais um pouco sim tá aparecendo aí o Grif todo mundo fez aí a propaganda dos seus grupos de pesquisa sempre esqueço de fazer Grif é o grupo de pesquisa do qual eu coordeno a gente já tem sei lá 10, 12 anos já não sei mais quanto tempo a gente tem e é um grupo de pesquisa sobre ensino de estatística né então a gente vai com estudos desde a educação infantil até aí o ensino superior como esse do Diego né buscando entender com diferentes metodologias de pesquisa uma umas mais experimentais que eu sei que vários dos estatísticos hoje em dia recriminam mas eu acho que ela tem o seu local de fala como qualquer outra metodologia de ensino e eu como professora de metodologia de ensino na pós-graduação faço questão de dizer que nenhuma é melhor que a outra cada uma se adequa a sua seu objeto de pesquisa seu objetivo do que você está querendo pesquisar então essa pesquisa de Betânia é uma pesquisa no modelo experimental porque a gente já havia feito várias outras para descobrir como é que pensavam as crianças e a gente então já conseguia colocar algumas variáveis que a gente considerava fundamentais para levar as crianças a compreenderem sobre o conceito de tabela então a gente faz então esse estudo com alunos do segundo e do quinto ano a gente trabalhou com duas classes do segundo ano duas classes do quinto ano fora os grupos controle que eu não vou apresentar aqui agora porque de fato a diferença foi extremamente significativa entre o que foi proposto para esses grupos experimentais e para o grupo controle então aí eu resolvi assim bom, agora eu não quero mais falar do grupo controle isso de alguma forma eu já esperava de que quem não foi trabalhado nada sobre tabela não ia aprender por conta de uma passagem de um mês um mês e meio dois meses eu já esperava isso e foi isso que a gente constatou mas a gente tinha aqui uma questão que era o segundo e o quinto ano e aí é esse o nosso foco da apresentação aqui que é pensar qual é a diferença das habilidades dos alunos do segundo e do quinto ano então a gente propôs quatro questões de interpretação e duas questões de construção e aí já começa a distinção importante da gente fazer porque a maioria das situações por exemplo que os professores propõem dos livros didáticos é de interpretar tabela e não de construir muitas vezes é passar dar o gráfico e falar agora construí a tabela então é só você passar e na verdade você conta quantos tem aqui conta para o lado de cá conta para lá conta para cá é muito mais uma atividade de contagem de que efetivamente de representação e tabela e as nossas questões vocês vão ver a gente estava sempre preocupado em trabalhar com essas variáveis mas dar um sentido a tabela porque não tem representação seja gráfico seja tabela qualquer uma delas elas são construídas para a gente entender uma determinada realidade e para tomar decisões a partir daqui as conclusões que a gente tirou então as nossas questões elas estavam sempre trabalhando com esse tipo de situação bora simbora Cássio Betânia segue aí estão me escutando? então aqui é um exemplo de uma atividade de construção essa atividade ela foi trabalhada no pós-teste mas ela é similar ao do pré-teste a gente trabalhou com a variável qualitativa nominal e a gente trazia uma situação real no caso aí foi a população de pessoas com mais de 100 anos de algumas cidades pernambucanas e nas quatro questões de interpretação variando o tipo de tabela e o tipo de variável ora é uma tabela simples ora é de dupla entrada ora a gente trabalhava com a variável numérica ou nominal sempre perguntavam quatro três questões uma era localizar uma frequência a segunda a gente dava uma situação como essa em qual a gente perguntava olhando para a tabela em que cidade um casal de idoso poderia escolher para morar e por quê então a gente queria que ele justificasse essa escolha dele através dos dados da tabela e a questão número C a gente dava uma afirmação hora correta hora incorreta e pedia para que ele justificasse nesse caso era uma situação incorreta onde a gente afirmava que existia mais pessoas com mais de 100 anos vivendo na cidade de São Lourenço da Mata que não era verdadeira e a gente esperava que a justificativa dos alunos fosse baseada no que estava apresentado na tabela pode passar Cássio aqui é uma questão de construção de tabela no caso aí envolvia o conceito de classificação era solicitado aos alunos que construíssem uma tabela simples eles teriam que classificar esses elementos em dois grupos e depois construir essa tabela e esperávamos que ele além de construir botasse todos os elementos como título nome de variável para fazer a tabela por completo pode passar e essa foi uma questão um exemplo de questão de construção mas agora de tabela de dupla entrada no caso aí a gente já dava as variáveis né que era no caso tipos de materiais recicláveis que era papel metal e plástico e se podia ser ou não reciclável então eles tinham que sistematizar os dados dessas duas variáveis e construir uma tabela de dupla entrada lembrando que também a gente pedia para que colocasse título nome de variável então construísse a tabela como um todo então esses três exemplos foram os tipos de atividade que a gente trabalhou tanto no pré como no pós e ambos são similares pode passar e aí como é que a gente corrigia essas questões né cada questão eram seis cada questão podia variar a pontuação de zero a três o total dos testes chegaria a 18 pontos né na questão de cada questão de interpretação a gente dava um ponto para cada alternativa certa então se acertasse a B você ia levando um ponto na quinta questão que era a construção a partir da classificação se ele classificasse corretamente a gente dava um ponto se ele construísse a tabela corretamente mais um ponto e se ele colocasse os elementos mais outro ponto para somar três pontos já na de construção de dupla entrada que era a sexta questão se ele construísse com uma das variáveis era um ponto se ele construísse com duas das variáveis dois pontos e o terceiro ponto se colocasse todos os elementos como título e o nome das variáveis pode passar então na intervenção que foi feita por mim foram dois dias de intervenção dois dias distintos em cada grupo sempre trabalhávamos sempre trabalhamos com três tipos de questões duas de construção e uma de interpretação no primeiro dia trabalhamos construção a partir da classificação e depois eles tinham que realizar uma interpretação de uma tabela de dupla entrada no segundo dia eles trabalharam com a construção de tabela de dupla entrada a partir do banco de dados e novamente uma questão de interpretação de tabela de dupla entrada então o que é importante é o que era feito né então durante essa intervenção a gente trabalhou com atividades semelhantes às que tinham sido trabalhadas tanto no pré-teste e aí os alunos primeiro resolviam em dupla depois aí era feito uma sistematização como é que você fez como é que você fez o que está certo o que está errado naquela conversa dialogada e chegando à conclusão de quais eram as questões que eram importantes né remarcando aquilo que precisava estar apresentando o que tinha que ter por que um fez de um jeito por que o outro fez de outro então assim era feita essa negociação a cada questão né ia sendo complexificado as discussões sobre a questão da tabela e no segundo dia foi também né eu vou pular para a gente ser mais rápida Betana também foi também com atividade no primeiro dia basicamente só trabalhou com tabela simples e no segundo dia com tabela de dupla entrada próximo então aí lembrando que era cada teste poderia variar de 0 a 18 pontos nessa tabelinha aí a gente vê o percentual de acerto percentual não a média de acerto dos alunos todos do segundo como terceiro no pré e pós teste de uma maneira geral a gente observa que os dois grupos avançam isso avança significativo conforme o teste de média emparelhada então a gente chega a concluir né que de fato os dois dias de intervenção foram bastante importantes porque contribuiu para melhorar a performance dos dois grupos de forma significativa levando os alunos a compreender a tabela como representação que comunica os dados e permite a análise deles pode passar e aí com relação às respostas os porquês né das questões dos alunos no segundo ano antes da intervenção no pré-test eles ou deixavam em branco ou respondiam com experiências pessoais ou porque eles eu quero essa resposta porque eu acho que é certa não passava disso já o quinto ano eles já conseguiam identificar uma informação específica para responder o porquê mas necessariamente essa informação ela não respondia não atendia o que era requisitado após a intervenção a gente vê que os dois grupos melhores e começam a usar começam a refletir sobre a informação que está representada no gráfico para responder e justificar suas respostas isso é fundamental né gente porque é aquela discussão que a gente traz a importância das crenças né então as crianças passam a deixar de dar a sua opinião pessoal ou que o seu vizinho e o seu amigo e passam a ter que ler aquilo que está escrito nos dados esse foi um dos trabalhos maiores que a gente desenvolveu mas você está dizendo isso a partir de que? onde que nessas informações você está vendo esse tipo de informação? a partir de que dado você pode falar sobre isso? eu acho que essa é uma das questões fundamentais né que a gente vem e eu acho que vários de vocês também chamaram atenção aí nos trabalhos que apresentaram vamos olhar para os dados o que os dados estão dizendo não é o que eu acho é o que o dado está mostrando para a gente né então essa foi uma das coisas bem importantes que a gente foi trabalhando né e que de fato eles passaram a aprender a usar muito menos as suas crenças pessoais e muito mais a olhar os dados e argumentar as suas justificativas a partir dos dados pode passar e aqui a gente vai discutir um pouco os protocolos das questões de construção e aí esse exemplo da figura foi um exemplo clássico principalmente no segundo ano ele conseguiu classificar mas na hora de construir a tabela ele não colocou o título ele não identificou qual é o grupo que corresponde a oito ou a cinco ele só apenas botou grupo de objetos alguns alunos desenham outros fazem listagem de fato a impressão a gente chegou à conclusão de que os alunos não sabiam construir tabela após a intervenção o que acontece eles param de fazer dessa forma que é a figura A e passa a fazer da figura B no caso eles conseguem classificar adequadamente ele constrói a estrutura retangular sem excesso de linhas ou colunas e coloca nome e título das variáveis a gente gostaria de ressaltar que tanto o segundo como o terceiro ano consegue ter sucesso nesse tipo segundo e quinto segundo e quinto perdão passo próximo e aí vem a questão da tabela dupla entrada porque no segundo ano mesmo trabalhando seis questões na intervenção dois dias não conseguimos nenhum aluno conseguiu construir uma tabela de dupla entrada ele conseguiu escolher uma das variáveis que antes não faziam isso ou eles desenhar faziam qualquer coisa e passa a construir uma tabela simples com uma das variáveis e coloca os elementos já o quinto ano conseguimos 65% dos alunos do quinto ano construindo uma tabela de dupla entrada por completo então ele volta a questão da complexificação então assim se você pegar o livro didático parece que a mesma atividade que é proposta no segundo é proposta no terceiro no quinto então assim é uma indiferenciação sobre como é que é que você vai se apropriando desse tipo de representação então essa questão por exemplo da quantidade de variáveis ela é uma questão fundamental para a compreensão de tabela porque de fato a gente sabe que para você cruzar variáveis é muito mais complexo do que você fazer uma tabela simples e isso assim a gente não conseguiu é claro que foram só apenas dois encontros mas com apenas dois encontros as crianças aprenderam de forma significativa extremamente significativa tiveram uma aprendizagem mas no segundo ano tudo isso só é possível para aprendizagem de tabelas simples então acho que essa é uma coisa que fica para a gente então assim se eu quiser trabalhar com tabela duplentada nada impede mas eu sei que vai ser muito mais complexo eles vão apresentar muito mais dificuldade e que eu vou ter que discutir muito mais sobre as especificidades e as características de fazer uma montagem na tabela de duplentada então assim a gente precisa pensar que não é anos iniciais a mesma coisa mas anos finais é a mesma coisa existe gradação de aprendizagem eu acho que esse estudo da gente aí experimental é para exatamente evidenciou para a gente de forma muito clara sobre essa gradação ressaltamos assim trabalhamos dois dias com dois tipos de construção que foi a partir da classificação em banco de dados mas não quer dizer que usando outros tipos de representação em vários momentos ao longo do ano talvez seja possível que os alunos do segundo ano também consigam construir com dupla entrada não conseguimos mas conseguimos alunos construindo tabelas simples com qualidade pode passar Cássio então a gente conclui que o ensino de tabela ele deve ser visto como objeto de ensino desde os anos iniciais esse ensino tem que levar os alunos a refletir criticamente sobre a função e a importância da tabela para comunicar e analisar os dados para tomar decisões dados esses que devem ser de fato dados reais levar os alunos a refletir sobre esse tipo de dados além disso os alunos são capazes sim de construir tabelas os menores construírem tabelas simples e os maiores simples de dupla entrada colocando os elementos construindo tabela a partir de banco de dados ou a partir da classificação e defendemos que a compreensão da representação em tabela só ocorre através de um trabalho intencional do professor o qual leva os alunos a refletir sobre a função da tabela e a importância desse tipo de representação para comunicar e analisar dados é isso Obrigada professora Gilda professora Betânia eu até falei por escrever no chat estamos fechando os 15 minutos e mandei sem querer antes de completar a frase então abrimos as perguntas colocações alguma observação um comentário Eu até na apresentação eu quando vocês estavam falando sobre a questão das diferenças das tabelas eu até ia perguntar sobre a tabela de superentrada se realmente eu percebi dessa dificuldade mas vocês já responderam a minha pergunta na própria apresentação é porque no grupo que a gente tem um grupo colaborativo aqui na FURG que é o Mosaico Edu que as gurias já apresentaram e os professores da Correio dos Encontros eles traziam para a gente algumas questões relacionadas às tabelas principalmente as de dupla entrada era um assunto que também veio naturalmente nas falas que eles realmente traziam que eles não conseguiam às vezes trabalhar com os estudantes tinha uma dificuldade imensa de trabalhar essa temática em sala de aula então dá para ver que realmente é uma coisa que não é exclusivo daqui tem os professores Carla a dificuldade também é parte dos professores eles mesmos muitas vezes tem muita dificuldade de construir uma tabela de dupla entrada então assim e aí como é que eu vou ensinar o que eu venho chamando a atenção é assim eu não sei o que eu preciso fazer para ensinar o que é construir uma tabela o que é construir uma tabela de dupla entrada é isso que de alguma forma a gente precisa trabalhar na formação dos professores e aí assim não é usar necessariamente quantas variáveis nós temos usar essa terminologia mais estatística mas é a partir do momento é feito andar de bicicleta quantas vezes você vai construindo quantas vezes você vai aprendendo e vai aprendendo a construir eu não preciso dar a receita do bolo para depois fazer ninguém aprende a andar de bicicleta dessa forma e é do mesmo jeito eu acho que a gente aprende a pesquisar a gente aprende a construir tabelas a construir grafos mas o professor tem um papel fundamental porque eu tenho pesquisas com educação de adultos e a gente vê que a experiência de vida não é suficiente para aprendizagem a gente precisa de ensino sistematizado sem ele não há aprendizagem sobre esse tipo de representação e além disso Carla a gente fez o primeiro estudo da gente dessa tese foi um levantamento em 50 livros de dados do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental e encontramos pouquíssimas tabelas de dupla entrada e quando encontramos era só para interpretar informações diretas assim qual é o maior qual é o menor então o aluno não é levado nem a refletir sobre a tomada de decisão sobre os dados e nem são levados a construir uma tabela quando é levado é uma tabela simples e mesmo assim muito, muito pouco é realmente é uma questão bem importante e aí é dificuldade do professor porque falta formação e quando ele vai para o suporte que é o livro didático não tem atividade então ele acaba não trabalhando e nem aprendendo temos mais alguma pergunta algum comentário então passo para a Fer para ela seguir com a apresentação então gente nós vamos agora para a última apresentação da noite diretrizes curriculares para o ensino e aprendizagem de probabilidade estatística na educação básica básica de Brasil a Portugal avanços retrocessos desafios de João Luiz Dias Almeida e Josiane Souza da Unixu passo a palavra para vocês então está com o microfone desligado João me ouve agora sim agora sim agora sim a comparação muda aqui no meu no Google Meet boa noite pessoal então eu Anny estamos aqui Josiane somos três autores do trabalho somos três estudantes de mestrado da Unixu como o Fernando iniciou vou tentar colocar a apresentação aí para ser um pouquinho mais objetivo aí vamos lá como eu apareci para vocês perfeito apareceu pessoal para vocês tá certo então nós vamos falar sobre as diretrizes curriculares para o ensino aprendizagem de probabilidade estatística na educação básica de Brasil e Portugal algumas coisas que a gente elenca como avanços retrocessos e desafios estudando tanto o currículo de matemática do Brasil quanto de Portugal do Brasil em especial documento analisado da BNCC e de Portugal aprendizagens essenciais tanto desde os anos iniciais até os anos finais bom então esse trabalho ele eu trouxe aqui como a gente colocou lá nos slides do do Icote justamente para fazer um pouco da dessa experiência né que é trabalhar que é fazer uma apresentação em um congresso internacional com pessoas de várias línguas né e ali eu fui lá representar o grupo né eu não falava nenhuma língua que não fosse a língua portuguesa então a dinâmica que eu escolhi ali muito por essa dificuldade foi de trazer aspectos do texto e aí colocar isso em outras línguas por meio do Google Tradutor né então por mais que seja um desafio as tecnologias elas estão aí elas de alguma forma podem nos auxiliar nisso né então esse trabalho como eu comecei falando ele é parte da pesquisa de mestrado de três autores né lá da Unixul nós buscamos compreender como ensina e aprendizagem de probabilidade estatística são tratados os documentos curriculares de matemática em vigência da educação básica no Brasil e em Portugal neste trabalho né porque em nossas pesquisas nós trabalhamos com currículos internacionais aí cada pesquisador tem trabalha com currículos diferentes mas o currículo de Portugal e do Brasil do Brasil como de contexto que inicia essa pesquisa e outros outros países foram as pesquisas foram buscando aí diferentes países né então optamos por realizar uma pesquisa de abordagem qualitativa do tipo análise documental ao longo dessas análises documentos curriculares foi possível elencar avanços retrocessos desafios ao ensino e aprendizagem de probabilidade estatística na educação básica em ambos os países né bom então essas três pesquisas ela tem uma se a gente consegue de alguma forma sintetizar a pergunta de pesquisa de cada uma dessas três pesquisas de mestrado seria a gente diria assim que seria quais indicadores curriculares se tornam imprescindíveis ao se construir uma proposta curricular de ensino e aprendizagem de probabilidade estatística após a análise de documentos curriculares internacionais de matemática né então cada uma das pesquisas de mestrado tem foco em determinada etapa como eu disse a minha tem foco nos anos iniciais né então tá aí nós três a Dani tem foco nos anos finais do ensino fundamental então a gente tá utilizando aqui um pouco dessa nomenclatura brasileira né vocês podem perceber e da Josiane foco aí no ensino médio bom então essa pesquisa a nossa pesquisa então ela ela trabalha aí com análise documental né e da análise documental se tem que se faz análise em cima de de materiais que não sofreram tratamento analítico ainda não foram analisados né então de alguma forma um documento curricular ele é uma fonte que aquele documento ele só ele não traz uma análise sobre ele né então ele é uma fonte primária de dados então se adequa muito na questão da análise documental de uma se nós fizéssemos uma revisão bibliográfica né que já são materiais aí que que tem uma produção já em cima de outros trabalhos então é é nesse sentido a análise de currículos documentos curriculares de fato é uma análise documental bom a escolha dos documentos curriculares a escolha de quais países assim eles foram analisados nas pesquisas de mestrado reflete um pouco também desse trabalho aqui do ICOT porque o primeiro documento que nós analisamos de fato foi o do Brasil depois de Portugal porque são além de ter o contexto e serem currículos que tem algumas significâncias assim no contexto de ensino aprendizagem de probabilidade estatística por mais que tenham também algumas críticas que a gente teste né a gente consegue perceber alguns às vezes avanças às vezes retrocede às vezes tem desafios né decorrentes de como esses currículos são construídos de alguma forma nós começamos com eles e nas pesquisas de mestrado cada cada um dos mestrandos que fez esse trabalho aqui em específico esse recorte tem faz algumas opções por documentos curriculares de alguns países em si bom aí a gente traz um pouquinho aí da educação probabilidade estatística na educação básica né um pequeno recorte né ao justificar a importância da probabilidade estatística na educação básica diferentes autores convergem no sentido de enfatizar a importância crescente dessas para um viver mais pleno então isso pra gente nas três pesquisas isso é foco a importância das nossas pesquisas elas residem muito em cima disso né de que a educação probabilista estatística na educação básica ela é essencial inclusive para um viver mais pleno né para o exercício da cidadania então isso norteia muito a concepção de educação probabilista estatística que a gente utiliza e adota a ter nessas pesquisas né que não poderia ser diferente né que a educação probabilista estatística tem se guiado por isso a gente traz aí Souza Lopes e Oliveira que eles nos definem nessa questão do exercício da cidadania como consumidores e produtores de dados estatísticos né isso tem uma implicação para a questão curricular porque e a gente não pode pensar de alguma forma numa produção curricular que privilegie só pessoas como que compreendam nos compreendam só como pessoas que consomem dados né dados prontos né precisamos pensar aí nessa questão do desenvolvimento dos próprios dados vou passar um pouquinho mais adiante são textos bem conhecidos aí do GT12 né referentes de alguma forma estão aí a educação probabilística estatística na educação básica a gente traz também que torna ser essencial que esses currículos escolares que trazem orientações acerca do ensino aprendizagem probabilidade de estatística eles sejam marcados pela busca da implementação e consolidação de práticas pedagógicas que sejam orientadas para o desenvolvimento do letramento probabilístico e estatístico então isso de alguma forma é consenso no que a gente vem lendo estudando da área né por mais que nós estejamos trabalhando com análise documental de alguma forma a gente não não faz essas análises desconsiderando toda a produção científica que já existe né entendendo pelo desenvolvimento do letramento probabilístico e estatístico é necessário um compromisso ético e político de que os alunos desenvolvem habilidades não só de compreender dados estatísticos ou resultados probabilísticos mas sobretudo que o façam criticamente bom aí no ensino fundamental do Brasil o ensino aprendizado de probabilidade estatística ele é tratado numa unidade específica né que é de probabilidade estatística dentro da base nacional curricular comum que é um uma das unidades do componente curricular matemática bom esse ensino fundamental o ensino fundamental no Brasil desde 2003 ele é 2009 perdão tem uma alteração legal que o torna de nove anos né então no que se refere ao ensino de probabilidade de estatística a unidade temática preconiza o desenvolvimento de habilidades para coletar organizar representar interpretar e analisar dados em uma variedade de contextos de maneira a fazer julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões adequadas né isso inclui raciocinar utilizar conceitos representações e índices estatísticos para descrever explicar predizer fenômenos a gente acha que essa concepção ela é bem interessante mas assim embora tais pressupostos para ensino aprendizagem estatística apontem para uma formação mais voltada para exercícios mais pleno da cidadania como eu vinha falando muitas vezes os objetos de conhecimento as propostas ali naquele currículo na própria BNCC eles evidenciam muitas vezes uma certa fragmentação de conteúdos um certo grau de determinismo um exemplo disso lá nos anos iniciais a gente pode dizer que o estudo de diferentes gráficos ele é de alguma forma fragmentado a gente pode pensar assim porque em um determinado ano se fala sobre um tipo de gráfico depois em outro ano só se menciona outro então isso daí a gente vê como algo complicado por exemplo gráficos pictóricos ele é ele refere-se a ele só lá no quarto ano a gente a gente sabe que crianças já trabalham com isso bem antes tem pesquisas que trabalham com diferentes gráficos desde a educação infantil então não nos parece interessante que se fique determinado ano mudou um ano é o gráfico né então o que isso produz para um título descrito dessa forma o que isso pode produzir nos professores né então ou seja a escolha do tipo de gráfico que a se utilizar está fortemente condicionada ao ano de escolaridade e não à necessidade de se expressar com clareza e assertividade informações por meio de um gráfico bom acerca do ensino aprendizagem de noções de probabilidade no ensino fundamental ele está presente em todos os anos então isso é isso é uma coisa que a gente tem um ponto forte da da BNCC que já traz a probabilidade desde os anos iniciais né já o currículo o currículo de Portugal já se vê um pouquinho mais adiante que isso não ocorre né bom em relação ao ensino médio brasileiro o ensino médio ele tem uma diferença ele não não traz as habilidades ali no ensino no ensino médio por ano então ele traz como para um para um para toda aquele aquela etapa de ensino né então talvez isso dê a impressão de que não seja tão uma determinação tão forte né não seja tão determinista esse trabalho ali né então as orientações gerais para a probabilidade estatística cuidam que no tocante a probabilidade os estudantes do ensino médio eles têm a possibilidade de construir espaço amostral de eventos equiprováveis utilizando a árvore de probabilidade possibilidades perdão o princípio multiplicativo ou simulações para estimular a probabilidade de sucesso de um dos eventos né então isso aí é texto lá da BNCC e ainda aprendizagem de habilidades ligadas à estatística os estudantes têm a oportunidade de não apenas interpretar estatísticas divulgadas pela mídia mas sobretudo de planejar e executar pesquisa amostral então existe uma orientação para que para que se trabalhe dessa forma né se planeje execute pesquisa amostral mesmo bom no ensino básico de Portugal equivalente ao ensino fundamental do Brasil o ensino aprendizagem de probabilidade estatística ele é tratado também no componente curricular de matemática já na unidade temática chamada organização e tratamento de dados é importante ressaltar que este o documento curricular que nós fizemos a análise de Portugal é de 2018 praticamente a mesma data da BNCC se levar em consideração que a BNCC para o ensino médio ela fecha ali em 2018 né mas recentemente já tem havido algumas mudanças no currículo nos documentos curriculares de Portugal né mas no momento que nós iniciamos as nossas pesquisas de mestrado nós tínhamos esses documentos de 2018 aí para analisar bom então ele apresenta uma proposta bem estruturada em relação a temas ligados à estatística né lá para o ensino fundamental português mas demonstram uma escassez de tópicos de probabilidade esses tópicos de probabilidade eles são postegados e muitas vezes eles são trabalhados muito mais como se pedindo assim um cálculo se trabalha de uma forma mais mais mecânica mesmo muitas vezes no lá nos anos anos finais do ensino fundamental português bom só um minutinho é só para informar em relação o tempo para você cuidar um pouquinho o tempo né não tá certo então assim eu acredito que dá para a gente apressar um pouquinho alguma coisa no sentido de ir um pouco mais para as análises né uma análise mais cuidadosa acerca dos objetivos essenciais de aprendizagem para organização e tratamento de dados do documento lá de Portugal e não somente assim olhar para as orientações gerais porque muitas vezes quando a gente está estudando um documento curricular a gente tem orientações gerais mais próximas do que a produção científica da área já avançou e já traz e às vezes as habilidades e conteúdos ou depende cada país chama de uma forma proposto às vezes não necessariamente traz o que as orientações gerais daqueles currículos não se concretiza nisso nas habilidades e objetivos tal fato aparenta certa dificuldade em reconhecer estatística como ciência sua relevância no cenário atual e os significativos avanços na produção científica acerca do ensino e aprendizagem dessa ciência bom já no ensino secundário de Portugal bom lá no Portugal o ensino secundário era um pouco diferente do Brasil eles têm ensino por áreas voltadas mais à questão profissional e aí tem algumas diferenças de matemática matemática A matemática B e assim a quantidade de habilidades propostas elas elas diferenciam de um para outro que aparenta um cuidado em olhar se a necessidade que um determinado curso vai ter a mais do que o outro de discussões acerca de probabilidade estatística então isso acontece lá em Portugal bom então considerações mais finais aí ao longo das análises dos documentos curriculares de Brasil e Portugal foi possível perceber avanços e retrocessos no ensino e aprendizagem de probabilidade estatística a exemplo disso temos que no Brasil se por um lado a BNCC ela avança no sentido de tratar os temas de probabilidade estatística desde os anos iniciais da escolarização por outro a gente entende que retrocede ao tratar tais temas em alguns momentos de forma determinística fragmentada e às vezes descontextualizada por vez na BNCC é possível perceber uma mera repetição de habilidades ou uma diferença muito grande um tipo de gráfico que é colocado para uma situação depois para o outro em outro momento em outro ano então incomoda também na BNCC algumas habilidades ou objetos de conhecimento a ênfase da mera compreensão de conceitos execução mecanicista de procedimento falta de um trabalho orientado para resolução de problemas e desenvolvimento da leitura crítica da realidade então às vezes isso nos incomoda na BNCC bom, já os documentos curriculares de matemática de Portugal a gente percebe uma proposta mais voltada para o desenvolvimento do pensamento do letramento probabilístico de temas probabilísticos acho que dá para a gente trazer um pouco disso bom e aí nesse sentido dois grandes desafios nós elencamos que eu acho que é importante a gente trazer o primeiro provavelmente mais urgente é realizar um trabalho de mobilização mesmo porque quando se constrói documentos curriculares é necessário que se tenha um certo conhecimento da evolução da nossa área tem uma produção aumentando e o Guaicotes demonstra muito isso a nível internacional Brasil se despontando com tantos trabalhos e muitas vezes quando uma proposta curricular ela tem algumas coisas alguma a escrita dela às vezes traduz alguma coisa mais fragmentada e complexa ou algo que não avança tanto isso demanda muito de um professor e da formação do professor e a gente sabe que nem sempre isso é uma realidade nem sempre esses professores educadores tem uma formação que permitam eles perceber algo mais além do que está ali escrito naquelas habilidades daqueles currículos então nossas referências e nós agradecemos muito aí a atenção Obrigada João pela apresentação parabéns pelo trabalho agora eu gostaria de passar então pelo momento das perguntas das colocações quem tiver então Eu queria parabenizar ao João a Anny a Josiane pelo trabalho essa questão que vocês pontuaram também me incomoda bastante essa forma estanca e fragmentada que os gráficos são apresentados a gente que acorda um trabalho com dados realistas com as estatísticas nas mídias ele não vai ver infográficos não vai ver em jornais esse recurso dessa forma eu acho uma observação bastante pertinente e um pouco eu diferenciar um pouco o que o aluno vê um gráfico interpretar o que ele é construir um gráfico talvez ele não tenha naquele momento condições de construir o gráfico mas ele tem condições de fazer essa leitura dentro do contexto analisado e o segundo comentário assim vocês falaram tanto dos currículos portugueses eu acho legal assim ver você ver o Tiago a gente assim está aparecendo e já está aparecendo evento internacional de ponta e a Josiane e a Anny não puderam participar lá em Rosário mas também são autores do trabalho então tem dois eventos portugueses que eu acho que vocês poderiam colocar na agenda de vocês o ICCL International Conference 21 Central Literacies Congresso Internacional das Literacias do Século XXI ele tem Letramento Estatístico Probabilístico Financeiro Cartográfico Computacional Literacias é o tema do Congresso Letramento é o tema do Congresso e vocês falaram aqui tanto de Letramento Probabilístico e Estatístico vocês podem participar de modo remoto e o outro é o VPCT a participação esse ano também foi híbrida acho que eles vão continuar com isso na edição de 2020 eu lembro que a Carla participou a Maury participou a Samia também que estão aqui participaram eu participei agora foi junto com o IbraPen até tive que dividir o tempo tem trabalhos interessantíssimos então acho legal essa visibilidade para a nossa produção aqui da pesquisa brasileira e dá também muita tarimba muita experiência com o grupo vai falar do currículo português com portugueses tem contribuições importantes então é isso obrigado quero agradecer a Maury Maury o livro finalmente terminamos eu ganhei a camiseta e o copo a camiseta eu não ganhei o Cássio disse que era duas horas quatro horas que a gente está aqui sentado vendo os trabalhos muito interessante mas tem que ter fôlego para estar aqui viu caramba e amanhã tem mais amanhã a Maury a Maury e o e o Paulo lá no papo reto que a Gilda teve na semana passada o Leandro também amanhã com o Guarco Pista deixa eu só agradecer rapidinho eu esqueci aqui é nervosismo eu não sou acostumado a apresentar trabalho não gente nós somos anos iniciais anos iniciais do mestrado então assim a Unixu a gente não tem mais uma especialista da área como foi a Sely nós tínhamos bem no comecinho e agora nós temos um outro orientador que foi muito corajoso que pegou algo que não é bem da área das discussões dele e a gente assim juntou aí as meninas que estão aí Anne e José Anne mesmo aí iniciando aí no mestrado vamos para um congresso internacional e foi um desafio muito grande e assim eu agradeço muito vocês que estiveram lá conosco vocês me ajudaram muito nos ajudaram muito aí eu não esqueço das contribuições de vocês ah um abração aí para vocês foi um prazer rever não sei se alguém tem mais alguma colocação se não eu passo a palavra para o Cássio para ele fazer as considerações finais Carlos, Irene quero comentar alguma coisa firme e forte desde o início aqui no grupo somente parabéns eu assistia todas as apresentações achei maravilhoso só que eu achei que está muito tarde então a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado para não prejudicar os últimos que pobrezinhos eles tiveram que correr muito rápido para poder dar conta então a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado na próxima no próximo né Gilda que no próximo também somos nós tá bom? só isso mas no mais está tudo bem Melinda já foi dormir faz tempo não aguentou coitada quer falar alguma coisa Carlos? não só parabenizar a todos que apresentaram todas a gente fez né pensou em três horários diferentes eu acho no próximo dia vai ser diferente também mas é só isso obrigado a todos exatamente isso a gente quando propôs no grupo essas apresentações teve pouca manifestação de interesse a gente achou que ia trabalhar com umas nove dez sessões depois que a gente estabeleceu as três datas o ICOTS foi em setembro a gente queria fazer uma sessão em outubro uma novembro uma de dezembro aí depois que a gente fechou o horário várias pessoas foram ah posso posso incluir posso incluir e como são todos trabalhos muito bons né a gente não quis deixar nenhum de fora mas o próximo encontro que vai ser no dia primeiro de dezembro vai ser às quatro da tarde tá vai ser em outro horário a gente vai terminar naturalmente mais cedo então agradeço a todos vocês convido vocês a acessarem a primeira sessão que continua lá no YouTube foi o dia 17 de outubro assistir a nossa próxima sessão e também acompanhar a publicação aí da revista baiana de educação matemática RIBEM que vai ter uma edição especial entre dezembro e janeiro com os trabalhos expandidos do ICOTS gente é isso muito obrigado boa noite para todos bom descanso boa noite pessoal obrigada obrigada pessoal hoje prazerzão gente abraço boa noite abraço 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 boa noite Obrigado.